Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Filmes e Games. Mal Franco falando aqui e eu serei seu amigo até o fim. Com a gente, ele, que assim como a Barbie tem os olhos muito juntos, o bonequinho do Portal Filmes e Games, Leandro Balira! Boa noite, amigos queridos. Eu acho que a gente podia fazer dois filmes aqui numa porrada só, meu amigo. Porque eu vi os dois últimos e é tudo meio que... Tá tudo confuso na sua cabeça, né? Cagou tudo, velho. Cagou tudo. Com a gente também o especialista Marcelo Paradela. Olá a todos! Estamos aqui com um brinquedinho, um bonequinho, uma coisa tão meiga, tão cuti-cuti, né? Ah, gracinha. E a Mel tá de férias, pessoal. O pessoal vai começar a perguntar, cadê a Mel? 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 Vamos fazer o FGCast 129 ao vivo, lembrando você que tá ouvindo isso no MP3, que agora... Agora não, já faz um baita tempo, né? Vamos acordar, galera. Que o FGCast é gravado ao vivo no nosso canal auxiliar do YouTube, enquanto a gente tá com o canal principal com strikezinho injusto lá. A gente já explicou isso pra vocês. Até o dia 23 do mês que vem. E a Mel tá no chat um... É, ela tá de férias, mas tá vendo. Seja bem-vindo, a Mel. Se tiver uma câmera aí no interior onde você tiver, é só entrar. E você que tá ouvindo no MP3, saiba que esse programa passou ao vivo no YouTube. Então, fica atento nas nossas redes sociais. Se você prefere ouvir no MP3, não tem problema. Vai continuar saindo todo no seu feed bonitinho. Se você quiser ver os nossos rostinhos lindos aqui, batendo papo... E hoje eu tô com um empeitinho especial. Eu quero falar com o Paradelo, olha pra cá. Eu quero falar com o Léo, olha pra cá. Tá? Ficou um negócio legal aqui no programa. Fica atento nas redes sociais que a gente sempre divulga com antecedência o dia e a hora da gravação de cada FGCast. Então, você não tá agora, mas você pode estar ao vivo na próxima vez, certo? Antes de mais nada, Leandro, eu queria que agora que a gente tem esse programa ao vivo... Ele não vai ficar olhando pros lados, não. Ele não vai ficar olhando pros lados, não, cara. Não, você só pode olhar pra um lado, assim. Porque pro outro, você olha pra fora da tela. Porque eu não tenho investido. Se eu olhar pra cá, vou estar olhando pro outro lado. Eu não sei qual é o lado que eu olho. Pô, Leandro, pô, Leandro, por que vocês não entendem? Tá ótimo. Vamos parar de sacanear o pessoal que tá ouvindo do MP3, que não faz ideia do que a gente tá falando. E vamos lembrar o pessoal... Você que abriu uma canção de Pandora, meu amigo. Você mandou a te gravar pelado? Por isso. Ah, eles não tão vendo, hein? Tão vendo, Leandro. Cuidado aí, hein? Inclusive, estão vendo esse seu roupão lindo que você tá usando hoje. Como eu tava dizendo, agora nós somos um programa gravado ao vivo. Então, a gente não tem aquele spot dos patronos. Então, eu sempre peço, no começo, a gente lembrando o pessoal que esse programa só existe graças aos nossos amigos patronos, que colaboram, nem que seja com um real. Você pode colaborar a partir de um dólar no Patreon, a partir de um real no Padrim, que pode ser boleto, cartão de crédito, como você quiser. Qualquer ajuda, a galera que ajuda o Filmes e Games com qualquer valor, tá mantendo esse site vivo, entendeu? Tá mantendo esse podcast. Fala aí, Leandro. O quanto é importante ter patronos? O importante é porque nós estamos aqui, e mais ainda, digo mais, estamos criando, não vamos anunciar ainda hoje, eu acho que não vamos anunciar hoje, mas em breve, muito breve, já joga, hein? Só vai ter um quadro especial, que não existe só para os patronos. E é coisa que muita gente já pediu, muita gente já falou, poxa, vocês podiam fazer, gravar isso, gravar aquilo. Nós vamos gravar para aqueles que estão ajudando a gente a nos manter ao vivo, no ar. Então, seja patrono. Em breve vai ter um quadro especial. Tudo que já existe para vocês, o conteúdo aberto, vai continuar existindo. Mas os patronos vão ter um plus a mais, um conteúdo especial a mais para eles. Um plus a mais é redundância. É que são duas coisas a mais, entendeu, Paradella? Então é um plus a mais. É super plus, plus. É isso. Eu diria que é mais do que um quadro até, né? É, sem querer dar spoiler aqui, em breve os patronos vão saber. E depois a gente vai contar para todo mundo, para deixar com inveja que não é patrono. Os patronos terão conteúdos exclusivos no Filmes e Games. E em breve teremos um filme totalmente escolhido pelos patronos aqui na FGCast. E a gente está bolando uma série de coisas legais para vocês. Vamos passar maiores detalhes. Indicado pelos patronos. Indicado pelos patronos. É, não é totalmente, mas enfim. É isso aí. Mas enfim, seja patrono. Se você não puder ajudar o Filmes e Games sendo patrono, você ajuda muito compartilhando as nossas lives. Compartilhando agora. Você que está ao vivo aqui, clica no botão compartilhar embaixo do YouTube. Aí tem um botãozinho compartilhar. Calma aí, eu estou fazendo isso agora e compartilhando no meu Facebook. dizendo que estamos ao vivo. Vou colocar assim. Tem carinhas legais ao vivo agora. Exatamente. Coloca, clica ali e fala assim. Olha, o pessoal está lá. Eu só não estou compartilhando agora para não cair a internet aqui. É, esse é o problema. Eu compartilhei tem cinco minutos. Mas você que está aqui assistindo e não compartilhou ainda, compartilha. Traga mais gente aqui para o nosso canal. Por quê? Como a gente não está no canal Filmes e Games, a gente está no canal auxiliar, que é o canal Filmes e Games. Você percebeu a sutileza da diferença. Então, pouca gente está inscrito nesse canal. Esse canal tem mais ou menos uns 300 inscritos, contra 66 mil que tem no outro. Então, pouca gente recebe a notificação para ver a gente ao vivo. Então, é muito importante você que está aqui compartilhar essa live. Vai ajudar muito a gente, certo? E quem puder ser patrono, é claro, vai ser bom para vocês e para a gente também. Agora, Mel, joga a sinopse aí no chat, Mel. O próximo passo, antes da gente falar tudo de A Maldição de Chuck, lembrando que nós vamos falar do sexto filme da série Brinquedo Assassino, tá? Eu quero lembrar vocês que a gente já fez um FGCast. Mais ou menos, foi um programa. A gente estava aprendendo a fazer podcast. Então, a gente fez um que ficou muito grande. A coisa aqui embaixo, cara. A coisa rude, tá ligado? FGCast raio. Eu já peço... 5 horas, 5 horas sem parar, né? A coisa de cima dessa porra? Tem 5. Vamos fazer essa merda tudo assim, uma vez só, cara. É, foi legal. Estamos voltando aos primórdios do FGCast. O FGCast fui eu, você, Mal, o Leandro e a Mari. Lembra da Mari? Grande Mari. Ela ainda está sempre dando o olho no Facebook. Ela compartilha as nossas postagens. A Mari, parceira. Lembrando, a gente fez esse programa e ficou muito grande. Foi duas horas de duração. A gente falou, não, é muito grande. O FGCast tem que ter uma hora. Aí a gente cortou e os FGCast número 4 e 5. 3 e 4. 3 e 4. 3 e 4. Ou seja, é primórdio do primórdio do primórdio. Então, não liga para chiado, bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo. Porque a gente um dia ainda vai aprender como faz para evitar isso. A gente se confundindo pra caramba durante os filmes. É, isso aconteceu no primeiro? Não, foi no segundo. Se você ainda não ouviu o FGCast 3 e o 4, depois que acabar aqui, vai lá, baixa que o nosso feed está no ar ainda. Você pode baixar ou pode ver no YouTube. Eu ouvi hoje. Eu ouvi hoje. Muito legal, né, cara? Muito legal. Muito bem. Então é isso, galera. Então, a gente depois de 5 anos, a gente voltou a falar do Chuck aqui. Falando hoje do sexto filme, A Maldição de Chuck, de 2013. Certo? Ou seja, já é um filme razoavelmente antigo. Já tem 5 anos que esse filme saiu e a gente ainda não tinha falado dele. Tem até um, afinal, o filme é bom. Bem lembrado, Paradela. Tem um quadro meu que está desde aquela época no YouTube. Afinal, o filme é bom. Ainda recebe comentários lá. Tem 12 mil views. O pessoal volta e meia e comenta. O filme é bom, o filme não é bom. Entra lá pra brigar comigo. Eu estou sempre respondendo. Então, se você não viu também, terminando aqui, passa lá, vai assistir esse vídeo e você vai ver o quanto eu elogio esse filme. Que, por sinal, eu gostei muito. Mas antes da gente entrar em qualquer tipo de julgamento aqui, Paradela, aproveitando que você encheu a qualquer amendoim, faça uma sinopse rápida. Com amendoim ou sem amendoim? Eu prefiro sem amendoim porque atrapalha a leitura. Atendendo a pedido sem amendoim. Então, vamos lá. Pra galera que não sabe quem é Chuck. Os perdidinhos que não sabem quem é Chuck. E que acham que brinquedo duende é o Buzz Lightyear. Por favor. Pô, mas explicar o Chuck nesse ponto, nessa altura, eu vou precisar de cinco filmes, né? Você consegue. Bom, pra quem não se lembra, o Chuck é aquele boneco lá do brinquedo assassino que ele, um assassino, ele faz um voodoo lá que ele acaba habitando o corpo de um boneco e esse boneco sai matando a rua do geral, ok? Beleza. Bom, depois dos cinco filmes que a gente já viu, Brinquedo Assassino 1, Brinquedo Assassino 2, Brinquedo Assassino 3, A Noiva de Chuck e o Filho de Chuck, a gente vem agora com a maldição de Chuck que continua a história desse boneco. Agora ele vai atormentar a vida de uma família meio deprê, tem uma menina que é paraplébica, enfim. Ele vai continuar a fazer as suas matanças e tentar arrumar um corpo pra si. Ele vai continuar fazendo o que ele faz também, ou seja, matar a galera. Isso é que é foda. É isso aí, sinopse perfeita e sucinta, eu tive que expandir um pouco mais pra lembrar o que é o Chuck, né? Tá. Agora já entrando um pouco mais na polêmica do negócio, tá? Algum de vocês não gostou desse filme? O Mal quer me puxar uma porrada. Não, eu tô só perguntando, não estou jogando ninguém. Eu saio na frente, eu saio na frente. Eu acho o filme mediano, tá, cara? Não é o meu filme favorito da franquia. Não, não é... Não, 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 mas assim, não é... Não é o pior também, mas fica ali na média. Mas agora, ele é que nem, por exemplo, sexta-feira 13 e 4, entendeu? Você precisa do sexta-feira 13 e 4 pra chegar no sexta-feira 13 e 6, que é muito bom. Que é muito bom. Esquece o 5, o 5 dá um pulo ali, enfim. Mas você precisa do 4, você precisa do Jason morrendo pro Jason ressuscitar no 6. Mesma coisa, você precisa desse filme pra chegar no culto de Chuck, que é um filmaço. Então, é isso que eu ia falar. O que acontece? Eu vi... Primeiro que a gente tava... Eu tenho um problema que é... O Paradella, a gente tava gravando lá. A gente tem um grupo do WhatsApp, né? Que a gente conversa, eu, o Mal, o Paradella e a Melina. E daí... Não, não, não. Tô brincando só. E daí, eu comecei a ver o... O do Hospital, que é o... Eu confundo os dois. Eu falei, Lennon, vê um filme só, porque vai dar bagunça. Vê um filme só, vai dar bagunça. Esse é o 5. Esse é o 6. Esse é o 6. É, daí o Paradella falou assim, não, puxa, não é esse, é esse. Um tá culto, outro tá church, não sei o quê. Puta, cara. Daí, daí eu vi aquele, mas... Eu voltei, eu vi só um pouco do próximo. Daí eu voltei e reviei esse. Daí eu comecei a ver a Carideirante. Falei, pô, eu já tinha visto esse filme antes. E daí eu falei, vou ver outra vez. Sim. Mas como eu comecei a ver um pouquinho do outro, eu falei, calma, deixa já. E eu fui nos dois. Só que o próximo, tão melhor do que esse, o Chuck tá tão... Uau! O filme inteiro é melhor. O Chuck tá muito Fred Cruz. Não, mas a gente não tá aqui pra falar do filme 7. A gente tá aqui pra falar do filme 6. E o fato do próximo ser melhor, não faz esse filme ruim. Entendeu? Vamos deixar as coisas bem claras aqui. Não, não, não. Eu acho que esse filme é meia boca. Mas é um ponto que a gente tem que chegar pra gente chegar no outro. Pra gente chegar no outro, a gente tem que obrigatoriamente passar por esse. Não tem como. Sim, e é importante dizer também o seguinte, que o fato do... A galera tá chiando, tá? Quando a gente divulgou esse filme, a galera chiou. A gente vai ler os comentários dos patronos no final. Puto, o pessoal descascou legal a escolha e tal. Mas, gente, é um filme, é um clássico filme slasher. E slasher no padrão oitentista. Ou seja, é um assassino imparável que vai matando um a um na faquinha. E até a gente ver quem vai sobrar no final. Que mal tem nisso, gente? Qual o problema? Não, e olha assim, em defesa de Malfranco, eu vou te dizer que quem mais pilhou pra fazer esse filme especificamente, a Maldição de Franco... A Maldição de Franco. Não faz isso, eu não tô amaldiçoado ainda. Ainda, que eu saio. Mas quem mais pilhou pra fazer a Maldição de Chuck fui eu. Sim, sim. Eu que falei. Primeiro, o Chuck, assim, como o Fred, como o Jason, sabe? O próprio Leatherface, o Michael Myers. Então a gente tem que ir seguindo as franquias, né? Sim, sim. As séries. E o Chuck fazia seis anos que a gente não falava do Chuck. É, o Chuck merece, o Chuck merece. Então fazia tempo que a gente tava devendo continuar a... Então vamos colocar... Eu falei, vamos fazer isso. Alguns spreads também vão ser ruim, acredito eu, que alguns dos próximos spreads vão ser ruim. Tem, tem, tem. Aquele... O seis é... O dois já foi ruim pra caramba. O dois já foi ruim pra caramba e a gente fez o podcast. O seis é ridículo. Mas é aquilo, cara. A gente tem que passar pureza, como a gente fez do Sexta-feira 3 e 4, Sexta-feira 3 e 5, que é horroroso. Mas enfim, a gente pula e a gente vai e vai seguindo na ordem, entendeu? Isso aí. E aí ainda tem um agravante, né? Que eu levi os dois juntos e ainda tem o nome, né? Que um é culto, o outro é... É inglês. É curse, né? É, um em inglês é parecido com o português. É, então... É isso, cara. Vamos tentar ver, focar só no filme... Eu até falei pro Lênão, vê o Sexta, vê só o Sexta. Porque além de confundir, você vê um filme melhor e isso pode ter abalado um pouco sua sensação em relação a esse filme. Não, não, mas o que o Paulo Lênão falou, eu não desgostei do filme, achei um filme bacana. Por ser um filme recente de 2012, 2013, né? Por ser um filme recente dos nossos slasher dos anos 80, eu achei bacana de não fazerem babaquice como foi feito com o Freddy Krueger e coisa e tal. Então ele continuou na mesma pegada de terror. Sim, sim, sim. Aquela coisa que você ficou olhando pro boneco, você não sabe que hora que o boneco vai... Agora ou ele acorda, entendeu? Isso. Então eu achei bacana. Mas acho que a família em si ali ficou... Não, a família... Os personagens são uns malas. Mas assim, ele brinca muito, esse filme, com o lance de casa assombrada. Quer dizer, a casa, no caso, tá assombrada pelo Chuck, né? Vamos dizer assim. Mas tem muitas referências, muitas homenagens aos primeiros filmes, tá? Tem a questão do pessoal ser idiota? Tem, mas filme slasher é isso. O pessoal tem que ser idiota, senão não tem filme. O pessoal sente o cota, não. Os personagens são... Sabe, você olha e você fala... Putz... Aquele pai da menina, aquela mulher lá que apareceu... É, a própria cadeirante. Bom, antes da gente entrar no detalhe do filme, Leandro, vale lembrar que nós somos o podcast Filmes e Games e nós temos cota, como você sabe, e nós temos que citar todos os inúmeros games baseados em A Maldição de Chuck. Tem que ser baseado nesse filme, Leandro. Qual game nós temos? Nesse filme, nenhum. Porém, já teve pra sair... Não sei se você pesquisou outra coisa, mas já teve pra sair um game do Chuck, mas não era desse filme, era só do Chuck e o brinquedo assassino do personagem. Pro Playstation 3, teve aquele bagulho de aquela campanha, como que é a campanha? CrossFound? Aquela vaquinha? Sim, sim, sim. A vaquinha que eles fazem. Só que não chegou, não chegou e cancelaram. Porém, saiu um joguinho pra Android, né? Do Chuck, que é o Chuck andando, e é tipo... Saiu pra iOS, cara. É iOS, Android... Android é bem melhor que iOS, fora dela. Não, mas ia sair pra Android e só saiu pra iOS, é o Slash and Dash do Chuck. É, Slash and Dash, isso mesmo. Que ele é... Lembra do Pepsi Man? Lembro. Ele tem o mesmo esquema do Pepsi Man, você vai... É a mesma ceninha, você vai andando e vai coletando filhas, entendeu? E fugindo de policiais e pode ir matando os caras. Só que assim... Puta, Pepsi Man é legal pra caralho, isso aqui eu vi bem... Ou seja, como é celular e o pessoal... O negócio de games móveis ainda tá... É uma indústria que ainda tem muito que evoluir. Então quando falta criatividade, o que o pessoal faz? Faz running, né? Jogo de corrida, né? Então qualquer joguinho é celular de corrida, que você fica só fazendo assim e correndo pra lá pra lá. Só antes da gente seguir, deixa eu só comentar uma coisa importante. O Dessitô, eu fiquei com medo de fazerem a mesma merda que fizeram com o Fred no filme novo, porque agora o Fred teve um reboot, né? Agora não, um tempo atrás ele foi fracasso. O Jason teve um reboot, foi fracasso. Mas o Chucky, esse filme não é reboot, esse filme é a sequência e inclusive ele corre, ele amarra, ele segue exatamente de onde parou os outros filmes. Ele amarra tudo, ele amarra tudo, ele amarra tudo. Eles citam até aquela droga daquela academia militar lá do terceiro século. Sim, sim, que é legal. E o que que acontece? O Chucky, eu acho que o Fred teve reboot, o Dessitô teve reboot. O pior de todos, podem fazer reboots do Michael Myers, o único que se fizesse o reboot e ia ser o pior estrago possível seria o Chucky. Eu não consigo imaginar um novo Brinquedo Assassino com um boneco diferente do Good Guy, entendeu? Os caras falaram assim, vamos começar do zero, pegar um outro boneco e ia ficar uma merda, entendeu? Filme mal, a gente já viu um filme que, a própria Annabelle mesmo, mas tem um outro filme de um boneco, lembra aqui? Eu não lembro o nome que a gente fez saindo do cinema. Ah, tem mais de um filme de bonequinho assassino, cara. A gente fez um saindo do cinema, eu não lembro, ano passado, só que o boneco não se mexe. Ah, não, mas ali tem um plot twist, aquilo lá é um outro tipo de filme, é um slash. É, mas todo filme que você vai ver, você fica preocupado. É o boneco do mal, é o meu boneco. A gente faz a comparação com o Chucky, entendeu? Sim, claro. E a Annabelle, muito do sucesso da Annabelle, que foi de um outro filme que ela estava só ali, mas quando teve o filme da Annabelle, todo mundo foi para assistir, tem saindo do cinema também, era esperando um filme na pegada do Brinquedo Assassino, e muita gente ficou decepcionada com isso, eu inclusive, certo? Mas graças a Deus, aqui não estamos falando de um reboot, nós estamos falando da continuação da franquia desse bonequinho querido que a gente tem agora. Graças a Deus, agora caiu do bolo. Bom, vamos falar de premiações desse filme fantástico, entendeu? Vamos falar de premiações? Bom, infelizmente a Maltzson de Chucky não teve premiação, tá? Na verdade, assim... Não, nem da MTV ele levou. Nem da MTV ele levou. Não, vamos começar pelo seguinte, esse filme não sabe o cinema. A gente devia criar premiações em filmes e games, acho que a gente devia criar uma premiação em filmes e games. Tá na hora da gente criar uma academia e fazer os prêmios todo ano, fazer uma premiação não, né? Ler, mas viu, Ler? É o seguinte, esse filme não saiu no cinema, começa por aí. Esse filme foi feito direto pra vídeo. Ah, vai assim com a porrada de filme do Sexta-feira 13 e do Ordo Pesadreiro. Não, não. Não, mas aí ele já fica fora de várias... Todos os filmes do Sexta-feira 13 foram feitos pro cinema. Sim. Eles saíram no cinema. E o fato de ele ser direto o vídeo... O problema é teu. O fato de ele ser direto o vídeo, ele já perde a chance de concorrer a vários prêmios. Mas ele não iria concorrer aos grandes prêmios se ele fosse passado no cinema também, entendeu? Não ia pro Oscar. Como você tem, né? O fato é o seguinte, ele realmente é uma produção direta pra vídeo. É uma produção, então, que mostra isso. Ela é bem mais barata. Você vê que é um cenário só. Quer dizer, é um cenário só. Uma locação só, né? Tudo dentro da casa e dane-se, né? E, assim, o filme teve um orçamento só de 5 milhões de dólares. Os filmes antigos tinham um orçamento de 20... Não, não. A gente percebe isso no filme. A gente vai detalhar o filme aqui. A gente percebe a falta de grana durante o filme. Mas, ó, pra não falar que passou em branco, tem uma premiação de Joey Awards no Canadá. Entendeu? Eu não sei que porra é essa. Joey Awards. É, o Joey pegou o canal dele e falou, vou dar prêmios. E olha que coisa específica. Ganhou o prêmio. Melhor atriz até 11 anos de idade em um filme feito direto para a TV ou vídeo. E a menininha ganhou o prêmio. Ó, bem específico no Joey Awards. O mais importante é que esse filme é premiado a maldição de Joey. Um abraço pro Joey. Podemos falar assim... O Joey deve ser o pai... O pai dela. O Joey deve ser o pai da menina e só tinha ela concorrendo na categoria. Ela é a Summer Howell e o Joey é o Joey Howell. O mais importante é que nós estamos falando que o premiado a maldição de Joey. O filme tem premiações. Grana, Paradela. Fala de grana desse filme. Você acabou de comentar que o orçamento foi merda, né? É, o orçamento foi 5 milhões. E ficamos por aí. Não tem bilheteria porque não tem cinema. É, não tem cinema. E aí é vendas em DVD, Blu-ray e streaming, né? Isso. E aí vai. E ainda mais? Então, o filme não se paga. Não, porque até que se paga. Porque 5 milhões... Pensa o seguinte, que o cara vai negociar a venda pra streaming, né? Então, o cara tem que negociar a venda do filme... Esse filme esteve na Netflix Brasil. Esteve na Netflix Brasil durante o tempo. Pra canais a cabo. Então, conforme você vai vendendo, você vai juntando grana. Então, 5 milhões... Aí é tranquilo. Eu acho que esses 5 milhões fez, se pagou. Até teve um lucrinho. É, e tem a desvantagem de viver na era da internet que muita gente vê o filme, né? Ia download. Então, não tem mais o home video como tinha antigamente que vendia... Tirava fita pra tudo que é lado. DVD, isso aí não existe mais hoje em dia. Quer dizer, saiu pra Blu-ray. Deve ter vendido alguns pros fãs e tal. Mas não é a mesma grana que um filme faria no home video dos anos 80, né? Deixa eu fazer uma pergunta. O Paradella, o roteirista desse filme... É o dos antigos, é o mesmo cara? Você sabe disso? É, então, eu queria entrar nisso. Na hora que a gente for discutir, a gente entra. Mas eu posso dizer que é. Eu posso dizer que é. Aliás, é o mesmo roteirista de todos os filmes, tá? Nossa, sensacional. O cara fechou com chave de ouro. Então, vamos pra isso. Vamos pra isso, então. Vamos falar do elenco desse filme, começando, antes de mais nada, pelo diretor. Que é isso que o Paradella tá falando. Escrito e dirigido por Dom Mancini. Que era o roteirista de toda a série Brinquedo Assassino. E a partir do quinto filme, O Filho de Chucky, ele assumiu a porra pra ele. Falou, deixa que eu vou dirigir também. Então, ele dirigiu o culto, dirigiu a maldição de Chucky. E dirigiu o Filho, a maldição e o culto de Chucky. Sabe o que mais ele dirigiu? Nada. É dele. É sensacional. Sabe o que mais ele dirigiu? Ele empenhou a vida dele toda no tempo. O Fusca, o Mativo, sabe? Que tava ali, né? Dirigiu a van, né? Do filme pra levar comida pra Satana, pra galera. Só isso que a gente viu. Mas ele não fez feio, não, Paradella. Não fez feio, não. Não, não. Eu acho bacana o que ele fez. Ele seguiu a vida dele nessa... Claro, podia fazer outras coisas, né? Mas ele fez outras coisas, né? É como... Fazer, tem uma pizzaria. Dom Mancini. Não, não. Como roteirista, ele escreveu alguns episódios da série do Hannibal. Inclusive, ele produziu. Foi um dos produtores da série do Hannibal, que passou na TV. Então, assim, ele manteve a sua... Ele teve uma carreira, assim, além do Chucky. Mas, assim, se o Chucky continua, se a série do Chucky continua, se deve a ele. É muito graças ao Dom Mancini. É mérito dele. Obrigado, Dom Mancini. Aqui no Filmes e Games a gente gosta de você. Não desista do Chucky. Ele não enterrou o Chucky. Ele não enterrou. Entendeu? Porque o próprio César Pra 13, que teve na mão de vários diretores, alguns quase enterraram. O Jays enterraram mesmo, né, cara? Enterraram, mas depois desenterram de novo, Jays. Não tem problema. Eles enterram, aí vai lá, os caras desenterram. Falando nisso, ele tá aqui citado que talvez vai ter uma série do Chucky e ele vai estar escrevendo, o Brad Dury fazendo a voz. Eu tenho receio, tá? Eu gostei muito da série do Ash vs Evil Dead e tal. Mas eu gostaria que o Chucky continuasse no cinema, mais alguns filmes, entendeu? Com mais orçamento, com efeitos especiais e com a mesma pegada. A pegada não tem que mudar, na minha opinião. Bom, e é muito bom o diretor ser justamente o pai do Chucky, que é um cara que sabe, conhece o material que ele tá trabalhando, entendeu? Então ele respeitou a série como um todo. Isso pra mim foi ótimo. Vamos falar do elenco? Mesmo quando ele tinha que sacanear, sabe? Puxar o tapete, mudar algumas coisas, ele mudava de forma que não parecia tão absurdo assim. Sim, sim, sim. Elenco, começando, é claro, por Brad Dury como Chucky, o Charles Lee Ray. Ele é conhecido como a voz do Chucky, ele é famoso por ser a voz do Chucky. Inclusive ele esteve no Brasil recentemente, deu entrevista pro Danilo Gentili e tal. Ele fez uma porrada de filmes, mas só falavam do Chucky, do Chucky, do Chucky. E ele também aparece nesse filme, ele apareceu no primeiro filme, fora do corpo do Chucky, e aparece nesse filme também, porque tem imagens em flashback, né? Então a gente vê o Brad Dury em cena mesmo, atuando, e não só fazendo a voz do Chucky, né? Ele faz outros filmes também? Ele fez alguma coisa? Ah, foi, foi uma cacetada de filme, cara. Ele tá nesse disso. Pô, estranho no Ninho, aquele do Jack Nicholson, ele é um dos internos lá. O Senhor dos Anéis, ele é o Língua de Cobra lá, que é o cara que fica falando merda na orelha do rei lá. Ele aparece no segundo e no terceiro filme. Ele tá no Alien também. A Ressurreição. Sim, sim, sim. Ele tem uma porrada de filme. Esse cara, ele tem uma história. Ele não é assim, um cara, mas assim, famosão e tal, mas ele tem uma história no cinema que deve ser respeitada, né? Cara, ele tá nos dois Halloween do Rob Zombie. Ele faz o policial. Sim. Bom, e quem mais tá no filme? Fiona Durif. Comunica, reparou? Durif, hã? Ela é a filha do Chucky. Ela é a filha do homem, entendeu? Aliás, por isso que ela conseguiu o papel, né? Comemos, né? Ela não é assim. Ela é filha de quem? Calma aí. Do cara que faz a voz do Chucky. Do próprio ator que faz o Chucky. Ah, ela é a filha do ator mesmo? É. É, na vida real. Inclusive, a gente percebe. Ela é bem parecida com ele, né, cara? Se eu olhar pra cara dele, eles são muito parecidos, né, cara? É a Nika. E ela também, ela não tem uma carreira de sucesso. Provavelmente o papai encaixou ela nesse filme, né? Põe minha filha aí, vamos dar uma força e tal. Ela tava em True Blood, a série de TV, e fez alguns filminhos que eu nunca ouvi falar, entendeu? Ela tá num filme chamado O Jogo da Morte com o Steven Seagal. Mas o nome é tão genérico que eu não sei qual filme do Steven Seagal é esse. É daqueles filmes do Steven Seagal que ele tá fazendo. Ela tava naquela série Dirk Gentleys, que tava passando no Netflix com o Frodo lá. Então, mas é isso, filmes assim, genéricos. O Steven Seagal tem quatro filmes chamados O Jogo da Morte. Pelo menos quatro filmes com esse nome. Então, qual filme que ela tá dele, não me pergunte, tá? Mas é um que ele dá porrada em um monte de gente, salvo o dia no final. Isso eu garanto. E é gatinha, né? Gatinha a filha do Chuck. É, menina apresentável, nada de mais, nada... Uau, Juju. Era bonitinho. Nós temos também Daniele Bissucci. Daniele Bissucci como Barbie. A irmã da Nita. Que ela tem cara de boneco. Ela tem cara de boneco, né? Ela tem um desolhão assim, arregalado e tal. Você que Barbie ia ser a babá. Não, não, mas eu acho que o nome que escolheram pra personagem de Barbie, né? E o nome dela é Barbie, não é só um apelido. Deve ser uma piadinha, né? Porque ela é boneca, né? É, como é que fala? Apelido encurtado de Bárbara. Não, não é Bárbara para dela. Porque na hora que elas estão brigando na escada, que a irmã tá embaixo, ela fala Barbie, solta esse boneco. Ela falou o nome completo e é Barbie. Não é Bárbara. Não, mas pode ser aquele apelido de... Ah, você tá brigando. Que tem. Pra mim a irmã dela vai ser Barbie, que eu acho que é muito mais legal assim. Tá? Ela foi protagonista num filme chamado Amor Sem Limites. Outro nome genérico pra caralho que eu não consigo fazer ideia de que filme é esse. Impede totalmente a identificação do filme. Tá aqui. Opa, Morsemos atacando a parada. Não, uma borboleta mesmo. E ela fez outros papéis de destaque, como assim, por exemplo, ela tá em Agente 86, aquele filme novo, que é super legal. Ela tá acreditada como passageira no avião. Tipo, senta ali no fundo e fica quieta. É pra vocês verem o tamanho da carreira dessa atriz, né? Bom, é assim, tirando o Brad Dourif e a filha do Brad Dourif, o resto é um bando de gente que, de conto pro anonimato, mais duas pessoas que nós vamos citar mais. A gente vai citar, a gente vai citar daqui a pouco. Então, mas ela fez o próximo também, né? Não, ela morreu no começo desse filme. Ela morreu. A filha do Brad Dourif. Então, a filha do Brad Dourif, ela fez o próximo. Ah, a filha fez, a filha fez. Agora eu tô falando da Barbie. Ale, você sabe de onde você conhece a Barbie? Ela é a voz da Freya, aquela bruxa gostosa no novo jogo do Vá de Força. Aquela bruxa que ele vai na casa dela e tal. Ela que dubla... Calma aí. Ah, sério? Não, é a Barbie? A Barbie, essa menina do olho junto aí. Ela mesmo. Tudo junto? Bom. Quem mais nós temos? Vamos, é claro, citar Maidland McConnell, que é a gostosa genérica da vez. Essa é a Barbie. Não, 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 não. O cara dela fica... O cara dela fica puto. Eu só vou citar essa menina. Eu só vou citar essa menina. Eu só vou citar essa menina. A gente já acostumou com isso, fala dela. Não, você joga o FGQS na lata do lixo fazendo isso. Deixa eu explicar. Essa é uma grande atriz. Você não tem respeito pelas pessoas, você não tem respeito pelo próprio programa. Você tem que ter respeito pela atriz que foi lá e deu sangue e trabalhou pelo filme para dela. Vamos respeitar? A quebra palco, galera. Se eu fosse patrônio, eu não pagava mais. Olha, que petirinho. Ela fez um filme chamado Ninja Cheerleaders. Olha que nome legal. Ninja Cheerleaders. Como você não vai gostar de um filme desse? Vamos deixar esses inúteis de lado e vamos pro filme. Eu conheço esse cara há 38 anos. Vocês não conhecem ele, gente. E a culpa é sua também. Você já devia ter... Não, não muda. Eu já falei pra ela dela. A gente começou a FGCast pra tentar mudar a cabeça do Maurício. Não dá pra mudar. Vocês acham que eu não devo... Não, eu não como nada, gente. Vocês acham que eu não mereço citar a menina que fez Ninja Cheerleaders? Vocês já assistiram Ninja Cheerleaders? Você sabe se o filme é ruim? Se o filme é bom? Ele vai falar dos strippers zumbis agora. Bom filmaço, filmaço. Infelizmente, a Maitland tá fora de Hollywood há 4 anos e ela não faz nenhum filme. Posso citar a criança para dela ou eu vou estar sendo injusto se eu citar uma criança? Ela ganhou o prêmio do pai dela. Ela foi premiada como a melhor atriz de Ninja Cheerleaders. Viu? Caralho. Porra. Mas o que eu quero saber... O que eu achei... Não. Parece que eu já vi em algum lugar. É o padre. O padre tem alguma coisa? O padre é vocalista do Metallica. Inclusive, ele não tá aqui citado. Eu não citei esse cara aqui porque esse realmente não fez filme nenhum. Não vale a pena ser citado. Ele tinha uma cara meio manjada. Então é verdade. É, cosplay. Cosplay do vocalista do Metallica. Só por isso que você manjou dele. O padre para dela. Ah, o padre deve ser aqueles coadjuvantes. É aqueles coadjuvantes de sempre que você vê em 500 mil séries. Eu achei que você ia falar foda-se o padre. Eu falo no cu do padre. Aí a gente ia tomar um processo da igreja católica. Vamos embora. Bom, não quero passar em branco que a Summer, ela ganhou o prêmio. Fez esse filme. O pai dela. É, e ela fez esse filme e quem sabe um dia ela não vinga e vire uma atriz sucesso. Ela não quer mais nada, Patinho. E os dois últimos atores que é importante citar nesse filme. Aliás, fez um monte de coisa junto com o Dom Mancini. Que tem uma série de TV do Dom Mancini e ela participou. Tá vendo? É a amiga dele. E nós temos que citar aqui também, já entrando um pouco na zona de spoilers aqui da parada. que nós temos Alex Vincent como Andy, né? Que é o menino que fez o Andy no primeiro filme, tá? Ele volta nesse filme. Não, ele aparece nesse aqui? É, ele aparece. O Lê não vê você nas pós-créditos. Ele não vê você nas pós-créditos. Você perdeu o maior plot twist. Eu pensei em mandar o zap. Lê, não esquece do pós-crédito. Eu falei, não, eu vou deixar porque vai ser divertido. Eu não vi mesmo, velho. Não vi mesmo, cara. Foi pra bola. Ah, que foi esse filme. Pá, parei. Pronto. Lê, tem uma cena pós-créditos fantástica nesse filme que amarra com o próximo, cara. Você lembra que no começo do próximo ele tá lá? De volta? Tá tudo explicado nesse filme, né? Terminando aqui, você volta lá e assiste a cena pós-créditos, tá? Ah, beleza. O Andy participou do primeiro e do segundo filme, né? Depois ele saiu, né? Porque no terceiro, aquele da academia, é outro ator que faz o papel do Andy. E no filho de Chuck e noiva de Chuck, não tem Andy nenhum. Ele não aparece. Ele já saiu. Então é a primeira vez que eu encontro. Mas esse Andy é o Andy, Andy, Andy... É o mesmo ator que fez o primeiro filme. É o Andy do 1, 2 e 3. É que é o mesmo ator do 1 e do 2. Porque o cara não fez porra nenhuma também. A carreira dele em Hollywood é tão significativa que a foto dele no IMDB é a foto do Chuck com a mão na testa, o Chuck em primeiro plano e o menino desfocado no fundo, assim, com o Chuck fazendo a macumba nele. Ele precisa ver como ele é famoso, né? É o eterno Andy, né, Tadinho? Não, tá assim. Conhecido por Brinquedo Assassino 1, Brinquedo Assassino 2, Maldição de Chuck, Maldição de Chuck. É isso mesmo. E é claro que eu deixei o melhor pro final. Vamos falar agora da minha querida Jennifer Tilly, uma das minhas atrizes favoritas. E digo mais. A máscara da pra caralho. Digo mais. Academy Award nominee Jennifer Tilly. Porque ela foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante por tiros na Broadway. Bom filme, por sinal. Essa mulher é um talento, é um gênio incompreendido. Uma mulher não pode ter um belo pai de seios que as pessoas já começam a julgar ela pelo corpo e não veem o talento que essa mulher tem. Ela é excelente atriz. Ela tem mais 120 filmes na carreira, entendeu? Um viva para Jennifer Tilly. Ela merece, merece o lugar onde ela está. E outra? Esse, tiros na Broadway, ela é onde ela realmente está bem. O resto ela está canastrona, né, cara? É aquilo. É o mesmo papel. Isso é o estilo dela. É o estilo dela. Até aí o Mel Gibson é canastrão também e faz sucesso. Eu vou indicar para vocês apenas um filme dela. Ligadas pelo Desejo, é claro. Bound. Quem não viu ainda, assista que esse filme é espetacular. Da Germán Wachowski. Espetacular. E vale destacar também que em 1995 ela ficou em 23º lugar na lista da People das 25 mulheres mais sensuais do planeta. Ela entrou na lista. Depois engordou a Tchutchuca e... Não, não é beleza. Lê. Ela está naquele filme com a Michelle Pfeiffer, Suzy e os Baker Boys. Ah, sim, sim, sim. É. Jennifer, eu mesmo. Mentiroso. Se liga. Eu curto ela, mas... É, nada. Adoro ela. Muito bem. Vamos falar de spoilers aqui do filme. Vamos seguir agora aqui falando do... Ah, agora vamos falar do filme. A gente já deu um pouco de spoilers, mas vamos seguir aqui com os spoilers para valer agora desse filmar. Só uma audição de Tchutchuca. Agradecendo, né, todo mundo que está ao vivo aqui acompanhando com a gente. É sempre bom... Xingando. Lembrar. Eu estou lendo todo mundo aqui. É, pessoal. Infelizmente, a gente não pode parar o podcast para ler comentários, né, que não é o formato. Mas dá para ver que os ânimos estão exaltados. Aí a gente está acompanhando aqui os comentários. Muito bem. Sim, sim, sim. Então, spoilers. Para você que não viu o filme ainda, tá? Não esqueça quando você vê. Viu, Leandro? Cena pós-crédito. Veja o filme todo. Tá? Sempre importante. É... Aviso. Veja o filme inteiro, Leandro. Inteiro. Esse é bom. O filme correto. Primeiro e depois o filme inteiro. Duas dicas. O filme já começa com um SEDEC chegando, né, numa casa desconhecida, né, a velha caixinha de SEDEC chegando. O entregador já passa uma paquera na gatinha cadeirante lá. Ela fica toda animada. Ô, ele está me paquerando. E a mãe escrota. Não, por que que ele ia te paquerar? O cara está só sendo educado. Quem é que vai querer você? Puta mãe chata da porra, né, cara? Nossa. Protetora, protetora. A mãe é protetora. Escrota, escrota. Não, não. Mas ela passa do protetora para a castradora, né? É. É, também. O pacote era para a mãe, inclusive, né? E dentro, quando ela abre, quem que está lá? Quem que está lá logo de cara? Good guy. Oi, eu sou o Chucky. Eu vou ser teu amigo também. Então, vamos lá, vamos lá. A mãe, a gente já sabe que a mãe conhecia o cara, certo? Certo. Mas ela já ligou o Chucky? Porque ela viu o boneco e falou, brincadeira sem graça. Ela ligou ao cara antigamente? Não, não tinha nada disso. Ou ela deve só ter visto no jornal? Ou ela não... Provavelmente, a mulher não ficou sabendo que o Charlie Lee Ray tinha incorporado o boneco. Ela não lia o jornal em 88. Ela não ficou sabendo de nada e passou em branco. Ela nem viu o filme que estavam rodando lá na noiva de Chucky. Ela não viu o filme. Ela não fez nem uma ligação com o X. Não, não. Não, não. Ela só achou que era um boneco idiota e jogou fora. Até porque se ela tivesse feito ligação, ela queimava com a porra. Sem graça, tipo assim, dá a entender que ela sabia de alguma coisa e a filha não. Não, a brincadeira sem graça foi, pra que mandar essas bostas? Por que eu vou querer um boneco? Tanto que ela joga o boneco no lixo, caga com o boneco. Isso, certo. Mas o legal aí é que é o good guy interaço, né? O bonequinho, o padrãozinho que vem na caixa, né? E aquele boneco é mais sinistro que o Chucky quando ele tá mal, né, cara? Eu tenho medo do boneco sorrindo. Aquilo me incomoda. Então, uma coisa que eu queria ver, cara, é o seguinte. Eles mudaram bastante o boneco do primeiro filme. Mudaram. Mudaram pra esses daqui, né? Não, o good guy não. O primeiro e o terceiro era um boneco. Depois começou a dar uma boa mudada, né, no boneco, né? Eu não achei que tá diferente, não. Principalmente pra esses dois, eles mudaram bastante o design do boneco. Tem a ver com novos mecanismos. Ah, não. Peraí, peraí, peraí. Vocês estão falando do boneco vivo, não do good guy. Não do good guy. O good guy tá igual ao do primeiro filme. O good guy também tá bem diferente. Eu não achei. Eu não achei. Eu não achei. O outro era mais magrinho, sei lá, mais fino. Esse tá bem diferente, cara. Tá mais... Esse tá mais aceitável com o boneco. Olha ali, tá no cantinho da transmissão ali em cima, no colo da menina, cara. É o mesmo good guy do primeiro filme. O filme idêntico. Não mudou nada. Você tá exagerando. Bom, de qualquer forma, a mulher joga o boneco no lixo. Ou seja, ela vai morrer, né? Vai morrer, mas morrer muito, né? Pra fazer uma coisa dessas pra ti. Aí a noite chega, a gente tem aquele grito sinistro, né? A filha cadeirante desce, a gente vê que tem um elevador na casa, porque é um sobrado. E ela vê aquele efeito especial que eles fizeram, um sangue cromado, né? Um sangue de mercúrio, assim, passando. E eu achei bem porco, aquele sangue espelhado e tal. E ele vai abrindo. Detornou o porcelanato, porque não saiu mais do piso aquele sangue. Era pra ser uma cena legal, mas eu achei uma merda aquele sangue brilhante. E aí espalha. Sabe Resident Evil, quando você mata o zumbi, pra indicar que o zumbi morreu, morrido? Que ele espalha o sangue e aí morreu. Daquela espalhada e tal. E aí sim é que aparece o título do filme, né? Maldição de Chuck. Ou seja, foi tudo prólogo. E o bonequinho tá lá sentadinho na cadeira, né? Aquela carinha dele lá, que deixa a gente morrendo de medo. A gente pensa que a mãe se matou, porque a gente começa a entender que a mãe tinha problemas... A gente não, né? Eles pensam isso. Se você pensou isso, você nunca viu nenhum filme do Chuck. Não, não, não. Sim, mas a menina pensa isso, né? Sim. A mãe se matou e não aguentou e foi pra vala, né? Dá a impressão que a mãe se matou. Exatamente. No dia seguinte, chega a irmã da Nica, né? A tal de Barbie. O padre, que é o... Como a gente falou, é o cosplay do James Hatchard, né? É muito estranho. Eles achando que a B.S. matou. E aí fica meio... A mina deixa claro que ela não gostou da presença do padre ali. Que ela e a mãe tinham largado a igreja, né? Não sei por quê. Talvez por causa do trauma que elas têm na vida e tal. É, dá a entender que ficaram... Ela fala, padre, a gente não vai mais pra igreja, não. O que você tá fazendo aqui e tal? Mas o padre, ah, sua irmã me convidou. Mas ela é bem... A irmã é bem católica, né? Percebe que ela é bem... Não sei o que é católica, mas é bem... Ela não pareceu muito católica quando ela tava chupando a língua da babá lá no quarto, mas sim, né? Ah, tá. Não, mas a gente sabe. Inicialmente, quando ela entra em cena, ela parece ser meio fanática, entendeu? É, exatamente. Não porque você já... Mas é diferente. Hoje em dia, pouca gente faz isso, infelizmente, talvez, né? Aquela coisa de... Eu sou fanática, mas você vê que ela... O bumbo dela tá batendo demais, entendeu? Ela orar na mesa, a filha vai dormir. Cara, aquelas orações... Essas orações das crianças dos anos 80... Puta reza, filha da puta, né, cara? Quem é que reza isso, cara? Cara, pai do céu, se eu morrer, não sei o quê, cara. Se um dia eu ver minha filha rezando isso, eu falo, pelo amor de Deus, para com isso. Eu nunca mais dormia na vida. Imagina o pai ensinando um bebezinho de três anos, tá aprendendo a falar, ó. Se eu morrer de se acordar... Como assim morrer de se acordar? Eu não vou dormir, então, porra. Que merda é essa? Porra, meu. Isso é tudo errado, isso. If I die before I wake, pray the Lord my soul to take. Tem até na hora. É. É. É intercêndio no Metallica. Olha o Metallica de novo aí, ó. Se esse cast não fosse editado... Olha o Paraná, na chance você botar o Metallica na playlist que você vai liberar depois, hein? Metallica. Bom, aí chega a Barbie, chega o padre, todo mundo achando que a mulher se matou, e chega também o cunhado dela, e a criança, e a babá gostosinha, né? E aí, é aquela galera, vai montando aquele aparelho ali, que é a galera que chegou para morrer, né? Forma aquele pessoal tudo genérico, que é carne morta, né? Estereótipos para tudo. É, é isso que eu começo a perceber. É tipo, se você falar 13, que tem só um pessoalzinho lá no acampamento, mas é bom... Gente, vamos trazer um ônibus cheio de mais crianças para morrerem aí, né? Mais adolescentes para morrerem. Criança não, criança não. É, precisando de gente morrendo. É, aparece um vizinho daqui, né? Quanto tempo tem que durar o filho? Quantas mortes, tá? Então vai surgindo... Manda alguém tragar pizza, manda o cara da entregadora de pizza lá. Ninguém pede, manda o cara para aparecer lá, não, 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 não. Slasher é tudo de bom, não sei como é que alguém não gosta disso. Bom, e aí nós temos uma cena desnecessária de uma criança mijando, que eu acho, não sei porque filmaram aquilo, a menina lá sentada, blá 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 blá, e ela vê, enquanto isso o pai, o pai está lá fora paquerando a babá, né? E a menina vê a cutina mexendo, né? E aí o filme começa com aquelas, né? Os lances do suspense, que esse filme trabalha muito bem isso. Ela se levanta sem se limpar, ou crianças, crianças que estão vendo esse programa, sempre limpa, vocês vão ficar assadas, é muito feio isso. Pode se repara. E aí ela acha o Chucky ter uma cena legal, porque o Chucky já está com um olho estranho, né? Porque quando ela olha para ele, ele está com aquele olhão assim, tem até as veias assim no olho. O olho dele muda, né? Quando ele está good guy e quando ele está Chucky, né? A gente percebe essa diferença. Mas ela dá um grito, aquele puto assusto, a gente acha que aconteceu alguma coisa, mas ela está lá agarradinha. Ah, é o que eu achei, adorei ele e tal, ele é meu amiguinho e tal, né? Estranho. E nisso a gente começa a pensar em alguma coisa diferente com o pai e a babá, porque o pai pergunta assim para a babá, quanto que ela te paga? Ela fala, acho que 400 dólares. Sim. Nossa, mais do que eu ganho. Daí você começa a pensar, o pai já está tentando... Não, o pai estava paquerando a babá, sem dúvida alguma, o casamento dele. Não, é essa não. É essa o filme me enganou, beleza. O melhor plot twist é... Esse é plot twist. Mas nesse momento o pai estava paquerando a babá, ele estava ali fazendo a dele, entendeu? O casamento dele já não estava bom, já tinha acabado. A gente não sabia disso, o casamento. A gente achou que ele era um filho da puta, só isso. Bom, aí nisso a gente vê que a babá já está querendo vender a casa, né? Porque eles estão fodidos de grana, justamente. O marido trabalha na cafeteria, ela está fodida e tal. E elas querem colocar a irmã num daqueles lá para assistência de pessoas com necessidades especiais e tal. Faz sentido, né? De boa. Como que ela é sobreviver naquela casa? Sozinha, né, cara? Faz sentido, sim. Sozinha, sim, fuso. Faz sentido. Ela mostra o boneco, né? E aí o cara fala assim, é só um boneco, né? A menininha que ela mostra o boneco, né? Ela fala, deixa ela ficar com o boneco, é só um boneco. Que mal pode acontecer? Frase do filme, né? Vai acontecer. Não nada pode dar errado, né? E aí começa aquela cena que só no primeiro filme tinha tido e voltou a acontecer nesse. Não, não, no terceiro também tinha. Que a criança segura o boneco assim no ouvido, né? Ah, o que que é, Chuck? Ah, tá, o Chuck falou isso. Puta, aquilo me deixa, ó, arrepiado. Isso é legal, isso é legal. Muito bom isso. Muito bom. E aí eles vão cortar tomate, né? Por acaso a menina corta tomate com um machete desse tamanho assim, né? Então, aí que tá. Eu tava assistindo com a minha esposa. E daí a minha esposa falou, eu falei, como que alguém corta tomate como se fosse dando, cortando lenha, né? Ela falou, é porque ela é uma cadeirante e ela não tem o apoio. Quando a gente tá em pé, a gente apoia o corpo e faz assim. Ela não vai ter o apoio. Então, ela tem que cortar assim, a força vai estar assim. Justo, justo. A minha esposa explicou. Talvez pra carne, mas qual a força que você precisa pra cortar um tomate, né? Mas tudo bem. Ela devia ter aquela faca pra cortar a carne. Ela não fica em pé, então por isso que ela parece uma cereal killer cortando, uma alinhadora cortando tomate. Justo, mas também serve que o bonequinho tá ali só sacando a faca, né? Ele tá ali, ó. Só de olho na faquinha, né? Ele tá ali sentadinho. Babando pela faca. Coincidentemente, tem uma faca ali, né? E a janta é tomate com um pouco de massa, né? É o chili, né? Que nós falamos, né? Não, eles chamam de chili. É chili, ela fala chili. Que é um queijo ralado com tomate. Deve ter uma carne junto ali e tal. Mas o legal é que quando ela tá fazendo esses pratos... Não pode ter, cara. É vegetariana, lembra que não tem carne? É só um monte de tomate com queijo, cara. É soja. Pra mim chama sopa. Deve dar uma zinha foda isso, cara. Vamos chamar de sopa de tomate e fica todo mundo feliz. Pega um saquinho de sachê de tomate e... Como que se chama sopa de tomate? Chama-se sopa de tomate. Existe. O Celso Afini, que no último encontro que a gente ficou com os caras lá em Pinamangaba, tinha cachorro quente com aquele molho. O Celso pegou um copo, colocou só o molho no copo e bebeu. Sem salsicha, morre de tomate. Cara, me dando azia. Azia mandou um abraço. Foi isso, foi isso. Bom... A parte legal disso aí é que o Chuck pega e coloca veneno de rato em um prato. Só um prato. E a gente não sabe quem vai comer aquele prato. E o Chuck também tá fudendo. Ele fala, vou matar um. Só pela diversão. Só pela diversão. Seja quem for. O Chuck na vibe fica pau, né? Ele entra, olha e fala, vou fuder com alguém. É, brincar de roleta russa. O que acontece? Quando a gente... Os outros Chucks antigos, a gente se lembra que o Chuck tinha uma missão. sempre era pegar alguém pra transferir a alma dele pro corpo. Sim. Ele sempre tinha essa pegada. Vou pegar a criança pra transferir pro corpo. Porque, pô, vou tomar uma criança ou o quê. Daí eu comecei a ver esse filme e falei, bom, ele deve até... Eu acho que ele tá pensando em pegar a menina pra transferir pro corpo. Mas daí quando você começa a perceber que ele fez isso... Ou seja, ele falou, ele quer matar todo mundo. Ele não tá mais com essa ideia de transferir pro corpo. Não, ele foi lá pra matar a véia. Já matou, que era o que ele queria. Agora ele tá se divertindo. Agora ele tá ali pela farra, pelo lazer. E aí vai a cena do Prato. A câmera até gira, assim, pra dar uma impressão de roleta russa mesmo. E essa cena eu achei que tá um pouco longa, mas foi divertido a gente vendo, né, galera? Quem será que vai morrer? Quem será que vai morrer? Até porque a criança... A menina começa a comer. Primeiro elas começam a conversar. E daí ela fala assim... O cara fala... Hum... O pai lá, né? Daí todo mundo... O que foi? Hum, tá uma delícia. Daí a barba fala... É, mas não tem carne, né? Daí ela fala... Não, não tem. São veganos, cara. Lá é quatro. E daí, mais pra frente, a menina começa... Hum... Não sei, não sei o quê. E a barba obriga ela a comer. Pra mim, menina. Gosta porra aí, caralho. Cena tensa pra cacete. Eu achei... Eu achei que ia rir na hora que o cara fala... Hum... Hum... Que foi tão excelente, né? É meio forçado e tal. Mas muito bom. Aí nisso o padre, né... Bru... Bru... Começa a ter uma... Ele fala... Puta, vou me cagar aqui. É melhor eu ir embora. É, pode, cara. Eu acho que foi assim... A melhor atuação... Porque eu quero... Vou falar uma coisa assim. Presta atenção. Vou te olhar pra câmera. Você... Eu não sei. ... que está ouvindo a gente. Você que está escutando. Você uma vez... Já esteve ou no ônibus, ou no metrô... Ou no carro... Ou em algum lugar muito longe da sua casa. Sim. E já deu uma coisa chamada... Piriri. É onda. São três ondas. Faz você suar frio. O padre suou frio. Suou frio. Eu senti a dor dele. Eu sei como é isso. Cara... Desceu aquele suor. Ele falou... Velho... Eu não vou aguentar chegar em casa. Preciso sair daqui agora pra não passar vergonha. Foi isso. São três ondas, né? A primeira vem, você segura, vai... Aí dá uma machada. Vem a segunda, você tranca, vai a machada. A terceira, você tem que ter chegado no banheiro. Porque a terceira vai. Tá batendo na porta, né? É. A terceira. É isso. Olha... Eu já fiz isso. Eu já fiz o primeiro lugar. Você tem que ir embora, não. Não vou ficar porra nenhuma. Sai daqui. Abre a porta. Essa história é pra um quebra-pau da vida, mas você já bateu o carro. Por isso que eu sei, Leandro. Olha, eu digo que já teve... Eu já bati o carro. Eu digo que já teve hangout que eu passei isso. Entendeu? Dá aquela... Já volta. Ele tem que descer. Estão me ligando. Não, quando cai a conexão no paradelo... Quando cai a conexão no paradelo, às vezes não é que caiu a conexão. É que realmente ele foi cagado. Ele se liga, vai cagado e volta longe. A gente caiu a coisa. Olha, você não precisa abrir a porta não, tô indo. Não precisa abrir a porta não, fica aí. Não precisa abrir a porta não, tô indo. Cara, a mais desingrata, cara, foi quando eu tava jogando fliperama, cara, lá na praia, velho. Eu jogando fliperama e o negócio... E eu assim, suava frio. Caralho, velho. Essa ficha que tocaram, eu não vou largar, não vou largar. Perca o jogo, perca o jogo. Eu já cheguei a almoçar duas vezes, pagar restaurante, pôr em outro lugar pra entrar, pausar banheiro, pagar... Entrar em shopping, pagar 12, 15 pontos de estacionamento pra usar banheiro. Muito bem, nós desviamos um pouquinho aqui, vamos pra escatologia. Vamos voltar pro bora, que é mais divertido. Que é o seguinte, o padre sentiu que ia ter uma caganeira, falou, gente, eu preciso ir embora, lembrei que eu tenho um compromisso aí e tal, e sai correndo a milhão. A exemplo do Leandro, ele também bate o carro na pressa, né? DPT, DPT. Na 23 de maio, hein? Até hoje tem um poste lá que eu dei um bem. Frente ao aeroporto. O cara falou, posso te ajudar? Ele falou, me indica o banheiro. Bom, mas deixa pra lá. O padre morreu, mas ele tava envenenado. Só um detalhe, o policial falou assim, o policial parou, falou, você tá bem, né? Pra isso, você tá bem. Eu falei, não, preciso fazer o bagulho. Cara, vai ali, o aeroporto tá fechado, vai ali na moita. Eu fui, velho. É nóis, Lê. Adubando a cidade de São Paulo desde 1900. E eu pensei, eu tinha a preocupação que eu pensei assim, eu saí, vamos fechar a história. Eu saí do Little Darling, que era uma casa de, lá no Ibirapuera, uma casinha bacana, não sei o quê. Mas naquele piriri, né? E daí indo pra casa, não deu, acelerando mais rápido do que o normal, bati o carro ali. E daí o policial parou pra ver. Daí eu pensei, putz, o cara vai pensar que eu tô bêbado, né? Você não jogou no banco, né? Daí eu conversei totalmente, sabe, normal? Pô, não, bati o carro. É, porque dá aquela trancada, né? Você ganha alguns minutos. Será que, putz, eu vou chamar o guincho aqui. O cara percebeu que eu tava normal, que eu não tava bêbado nem nada, né? E daí eu não tava bêbado. E daí eu falei, putz, eu precisava usar o banheiro. Eu acho que ele sentiu a minha dor. Eu acho que ele viu. Todo mundo já passou por isso. Sim, sim. Ele pensou com ele, esse moleque já passou, já passei por isso. Ele falou assim, vai ali, ó. Ele falou assim pra mim, o aeroporto tá fechado. Vai ali, ó. Vai ali, vai lá. Eu fui lá na matinha. Você sabe o que é todo estranho dessa sua história, Leandro? É o seguinte, que na hora da batida, você não... Ah, então. Que tranca a parada dela. Tranca, né? Bater, você segura pra virar, trança e tudo mais. Mas vamos voltar pro padre. O padre tava envenenado, né? Por mais que a gente imagina que foi ele que se envenenou. Então, ele atropela um cara, né? Que mostra o cara morrendo. E ele bate o carro e fica vivo com o capô do carro aqui, ó. Sim, então os caras tão cobrindo um corpo lá, quando tão chegando. Ele matou um cara no acidente. E aí, ele tá com o negócio preso aqui no pescoço. Mas ele tá vivo. Ele não tinha cobrido ganhando de rato? Acho que eu tinha que fazer pouco, então, né? Só deu uma caganeira mesmo. É, é. Talvez ia demorasse pra fazer isso. E mais absurdo ainda. Tava segurando. Não tem aquele papo de... Os caras não arrancam esse bagulho, arrancam só no hospital. Talvez você não vai tirar com a veia. Sim, sim, sim. Mas quando tirou, caiu a cabeça do padre. Ou seja, o corte foi muito profundo pro padre estar vivo, esperando os caras puxarem o negócio. Mas é slasher. A matéria do cinema. É, é slasher e foi legal pra caralho a cabeça do padre. E o mais legal que é o seguinte, cara. O policial que chega lá e fala, não, eu conheço. Eu sou da minha paróquia, não sei o quê. E daí ele fala assim, vamos ajudar o cara. Tem uns bombeiros, que são os caras qualificados. Pra saber se pode rasgar a lata ou não, né? E os bombeiros falam, não, não vou mexer nessa porra, não. O policial fala, não, foda-se, vou puxar aqui. Puxei, puxei. Vou puxar esse capô aqui no bagulho dele, cara. Porra, é tudo errado isso. Mas gerou, é tudo errado, mas gerou uma cena legal pra caralho. Não, não. Enquanto isso, na casa, o pessoal tá vendo os vídeos, né? De infância dele, já que reuniu a família depois de tanto tempo. E aí, aí a gente começa a ter um pouco do backtrack, da backstory da família, né? Saber um pouco do passado deles. E a gente vê que o pai da menina morreu antes dela nascer, né? Da Nica. E no vídeo a gente vê que tá tendo um churrasco e aparece lá o Charles Lee Ray. Novinho, né? O cara de cabelinho preto. Aparece, cara. De boa. Se eu estivesse filmando... E o cara fez isso, né? Tá todo mundo no churrasco, galera. De repente tem um cara muito estranho. Cara, mas muito estranho. De preto no sol, né? Todo de preto. Cara, sai da minha festa, velho. Fala, sai daqui, cara. É muito estranho, velho. Mas ele era convidado à família. Depois a gente vai entender isso. Bom, mas isso aí serviu... Isso aí serviu pra gente ver que o Chuck tem uma história com aquela família, né? O filme não tá totalmente solto. Ele não escolheu a Esma, alguém pra matar. A mina conta, né? Que a menininha chega e fala que o Chuck tá brincando esconde-esconde, né? E aí a Nica começa a ficar encanada. Porque ela lembra de ter deixado o Chuck num lugar, ele tá em outro. Aparece num lugar, ele aparece no outro. E agora a mina falou que o boneco foi se esconder, né? Aí ela fala, tá esquisito isso. Ela resolve ligar pro Sedex pra descobrir quem enviou aquele boneco. Porque ele tinha chegado a ser remetente pra mãe dela. Isso é muito importante, né? E aí ela fala, ó, babá, vai lá te ajudar a achar o Chuck lá. Procura ele debaixo da cama lá, né? E aí nós temos uma cena que remete ao primeiro filme também, que é uma das cenas legais do filme. Que é quando a mulher tá olhando e a gente só vê no espelho o bonequinho. Passando, correndo. Ah, mas todo filme tem isso também, né? Mas eu gosto dessa cena, tem que ter. Essa cena tem que ter uma cena sinistra e vale muito ao cara. Tem o lance também da cortina mexendo, ela vai abrindo, né? Tcham! Porque ninguém abre de leve a cortina, é sempre tcham! E aí não tem nada atrás, é claro. Tudo aquele negócio, né? E aí nós temos o primeiro plot twist do filme, né? Que a gente achava, até então, que a mãe tava com ciúme do marido com a loira. Então ela tava com ciúme da loira com o marido, né? Que elas chegam lá e ó... Leandro, beijo lésbico! Leandro, beijo lésbico! Bem legal! Tcham, 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 tcham! Aí o Chuck aparece no sofá, enquanto a mulher tá se pegando lá, ela esqueceu de procurar o Chuck, tá pegando a mãe lá. O Chuck aparece sentadinho no sofá, do lado do cara, né? Do pai que dormiu lá vendo o filme. Que é isso que os maridos fazem, dormem no sofá. Eu sei como é isso. Ele pega o Chuck, põe, o Chuck vira pra ele e fala assim, a vida é curta, né? Frase boa pra colocar num boneco de criança, né? Uma criança de oito anos, dez anos, a vida é curta! Aí eles dão risada e aí eu achei legal que a Nika tava lá, ela falou assim, isso funciona sempre. Ele falou, pois é, anos 80. Eu senti que aí eles estavam fazendo uma piadinha interna, uma referência, né? Porque é um filme de 2013 com formato de slasher anos 80, né? E eles falam, isso funciona sempre, anos 80 e tal, né? E brincando do boneco, né? Ah, esse boneco sempre funciona. Você não dá certo fazer um filme do Chuck, né? Sempre vem os negros ver e assistir isso daí. Exatamente isso, que é uma referência mesmo. Aí ela vai levar o boneco pra entregar pra menina, ela vai subindo de elevador, falta luz, né? E aí tem a cena tensa também, que fica só o vulto, né? Do boneco, assim, sentado no colo da menina, né? A gente fica lá, agora, é agora, é agora, né? Falta luz porque o boneco jogou um balde de água num negócio de força, né? Não, ainda não. Não. Ela fica presa lá, é do nada. Essa aí falta luz do nada. Tanto que ela chega e fala assim... Falta luz na casa. Tanto que ela toca o botão de alarme e a mãe que tava pegando a babá lá, tava se malhando e falou, aí ó, porra, essa menina quer morar sozinha, e não consegue, primeira noite, já tá pedindo pavor aqui, é uma merda. Elas tão se esfregando, elas tão se esfregando até agora. Passou o último uns 10 minutos e elas tão se esfregando lá. Mas é uma virada que esse filme enganou nessa daí, cara. Sim, sim, sim. Eu não culpo elas estarem se esfregando até agora, eu compreendo isso. E aí ela vai lá buscar e quando acende a luz de novo, né? O boneco tá com a cabeça virada pro outro lado, cara. Eu lembro pra ela, é tudo assusto. Então ela sente uma coisinha, ela ouve um balão de faca. É, mas não sente nada. Um balão de faca, fim. E ela não sente nada, na verdade, né? Mas depois ela percebe... Depois ela percebe que ela tá cortada. A sobrinha fala, ôi, tia, você tem um corte na perna. Acho que você se machucou e tá sangrando igual um bezerro sendo assassinado aí, mas tudo bem, ela nem percebeu. E o legal é que o boneco vira a cabeça 180 graus e fala, quero brinquear! Ninguém acha isso estranho, né? É, tipo, super normal um boneco girar a cabeça igual a menina do exorcista, né? Ah, vai saber. Tem uns motor lá dentro, é? É, é. Outra coisa que acontece é que nessa cena é que elas comentam que a menina fala assim, ó, você não pode ficar sozinha, que pode acontecer outra vez. Quer dizer, a gente descobre que além de paraplégica, ela tem um problema cardíaco. Ela já teve um problema, ela tem que tomar remédio e tal. E ela já bateu na trave, pelo menos uma vez, com essa questão do coração, né? É meio do nada isso. Psiclara diabética, porque ela tem uma injeção para tomar, psiclara diabética, alguma coisa assim. Não, é coração, é coração. Ela manda, a gente vai falar dessa injeção, mas é para injetar direto no coração. Bom, ela tá com esse corte profundo no joelho, né? A mina vai dormir e conta para a mãe, né? Enquanto a mina vai se cuidar, ela conta para a mãe que o Chuck falou um monte de merda pesada para a menininha, né, cara? Igual também no primeiro filme, né? Essa cena também é referência do filme 1. Que, mãe, mas ele falou que todo mundo vai morrer sangrando igual porcos e tal. Ela fala, cara, como é isso? Ilegal, porque a gente imagina o Chuck, que é coisa do Chuck mesmo, né, cara? Sim, sim. É a palavra do Chuck mesmo, cara, muito bom. E o mais estranho é que depois disso tudo, a menina quer dormir com o Chuck, né? Deixa ele aqui, dá beijinho. Só que essa porra muito. Ele fala assim, ele fala, ei, vocês vão morrer, não sei o que. Pô, quem é alguém vai querer dormir com aquela merda dessa? E aí ela faz a mãe dar um beijinho no boneco, né? Bom, finalmente a menina consegue ligar para o Sedex, né? Porque ela está começando a achar mais estranho ainda que o boneco ficou para no elevador e apareceu um corte no joelho dela. E ela descobre que o pacote veio da sala de evidências da polícia. Não sei como o pessoal do Sedex sabe disso, porque na verdade alguém levou o Sedex e entregou lá para enviar, né? Depois a gente vai descobrir quem. O cara do Sedex não vai saber se ela pegou na sala de evidências ou se ela estava em casa, mas foda-se. E aí a gente tem a cena da menina embaixo do dredom batendo papo com o Chuck, né? Eu acho essa cena legal pra caramba também, que ela fala, Chuck, eu estou com medo. E fala, é, 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 é pra ter medo mesmo, minha filha. Que o bicho vai pegar nessa casa hoje? Muito bom. Aí o que a gente tem depois? A Nika, né, está olhando a menina, né, de base do dredom, ela está na porta e tem a outra cena que não pode faltar nenhum slasher, que é o filho da puta que chega por trás e... Tcham! Mete a mão no ombro, né, toma aquele puta... Quem faz isso, cara? Quem chega por trás e dá um susto nas pessoas? Amigos, amigos fazem isso. Amigos fazem isso. Só enfiando. Chega assim, você fica escondido atrás de uma... Quê? O quê? Não, eu estava falando, vocês ficaram quietos. É isso que a gente faz para dela, quando tem alguém falando. Pessoas educadas fazem isso. É o seguinte, às vezes, amigos chegam e se escondem atrás de um poste ou de uma mureta assim que você não está vendo, aí você está passando, aí você está chegando. Aí o cara pula e faz assim, pá! Isso é filha da puta, né, mas tudo bem. Bom, a loirinha, depois de dar um trato na mãe, cuidar da mãe, ela vai cuidar da filha, ela vai lá para o quarto para dormir com a menina, né? Aí ela tira a roupa, fica de calcinha e sujinha, para por aí, uma pena, e a gente só vê ela tirando a roupa e o Chuck se mexendo lá atrás, né? Quer dizer, eu assisti um filme com os meus filhos e eles me avisaram que o Chuck se mexeu lá atrás, porque eu só estava olhando a mocinha dos calcinhas e sujinha. É, passou a correr. Tem uma gostosa em primeiro plano, quem é que vai ver um boneco desfocado lá? Mas tudo bem. E aí a gente descobre que a porra da casa tem computador, tem internet. Tem Wi-Fi bom, né? Tem Wi-Fi. Tem Wi-Fi boa, cara. A menina ligando para o CDX. O 4G é muito bom, né? Porque ela tem um plano para uma conversar com a outra, sensacional. Excelente. A internet do primeiro mundo é sensacional, né, cara? Porque a menina vai, de cadeira de roda, pega um telefone para ligar para o CDX, ela tinha computador, tinha internet. E o sinal da menina não funcionava, o sinal do celular da menina não funcionava, estava sempre sem sinal. A internet está uma maravilha. O Wi-Fi está bombando. Bom, e aí a gente via a Mabá paquerando a mãe, as duas, cada uma no seu quarto, brincando lá no Skype. E a mãe acha que a filha acordou, porque ela vê alguém se mexendo atrás, né? Ela fala assim, ó, aí atrás, ó, deu merda, a menina está acordada. E aí é o Chuck, ele pega um balde de água, que tinha uma goteira desde o começo do filme, e joga no chão. Meio forçada essa morte, né, gente? Vocês não acharam não? É, ela está muito curto ali, né, cara? Mas é legal o olhinho dela, que fica torradinho o olhinho dela assim, mas nada demais, né? Ela está com um notebook no chão, ele joga um pouquinho de água e a mina frita igual uma cadeira elétrica. A tomada é no chão? É, ué, é no chão, ué, não tinha, eu acho que é razoável. Fica na senhora a tomar um chove, né? Na verdade, é uma das mortes mais realistas. É, o olho dela vai ficando preto, só o olho, né? Aquela fumacinha CGI muito mal feita, saindo assim de fora dela, sei lá. A mãe é a menina daqui e a fumaça sai daqui, assim. Mas tudo bem. E ela cai lá com o mundão pra cima, morta, né? Beleza, morreu. Um a menos. Um a menos. Bom... A mãe já estranha, a Bárbara já estranha, já que tem coisa ali. Sim, 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 sim. E a conexão começa a cair, né? Na verdade, cai a luz, desliga o disjuntor da casa toda, né? É. É, dá uma tremida, mas não cai, né? Porque ela consegue ainda ver a foto do Charles LeRae lá embaixo, ela percebe o que está rolando. O legal nessa morte é que a primeira vez no filme é que eu tinha que dar a risada clássica dele. Primeira vez, já estamos quase uma hora de filme. A boneca estava quieta. Cara, a gente está... Imagina o seguinte, quando a gente está à noite, de madrugada, qualquer barulhinho estranho parece que é amplificado por mil. Então imagina na hora que, pô, já estava todo mundo meio dormindo, já estava meio que silêncio a casa. Então a mulher morre, imagina, você escuta do nada. Sinistro, cara, sinistro. Mas ninguém ligou, ninguém ligou para isso. E aí a gente tem o Chucky andando pela casa, né? Câmera em primeira pessoa, né? Na altura de um bonequinho assim. Tem sapatinhos ali. É bem legal isso aí, é um clássico também desse primeiro filme. E o marido e a esposa estão conversando no quarto e o maridão já dá boa para ela, né? Ele fala, ó, estou te sacando, eu sei qual é a sua, estou sabendo. É que a gente descobre que o casamento está na merda. Tá, já estava na merda. E ela joga na cara dele que ele é um vagabundo, faz porra nenhuma, e ela que sustenta a casa. É, esquentador de leite. Ela fala, você é esquentador de leite de merda, né? Porque ele trabalha num coffee shop, né? Mas ele fala, ó, é o seguinte, eu estou ligado que você está chupando a babá. Eu filmei tudo porque eu botei uma câmera no boneco. E eu vou tirar a menina de você. Aí eu vou levá-la para mim. Então, aí que tá, vamos lá. Ele botou uma câmera no boneco. Sim. O Chucky, ele, mesmo quando ele não está, o Chucky está good guy, ele vê, né? Ele sabe. Por que o Chucky não tirou aquela câmera? Deixa eu, ah, botou um bagulho aqui. Deixa essa bagaça aqui mesmo. Filme, né? Porque ele é o pica-pau, porque ele tá na vibe pica-pau, cara. É, ele quer que se for, vai morrer todo mundo mesmo, entendeu? É, vai morrer todo mundo mesmo. Deixa o cara para a câmera aí. Deixa. Pode ser que isso me ajude mais pra frente. Por falar em pode ser que ajude mais pra frente, a gente vê uma cena de um policial, né? Que o cara fala, ó, o padre tava vindo da casa da menina lá. Ele fala, ah, pode deixar que eu vou pra lá. Aí ele dá um cavalo de pau, ele sai a milhão, né? Ele fala, porra, vai salvar o senhor, hein? Esse cara, agora vai, esse cara vai salvar o senhor. Vai salvar, vai salvar a garça. E pela próxima meia hora a gente não vai ter notícia desse policial, mas ele tá a caminho. Cara, a casa era longe, né, mano? É, poxa, né, cara? O padre rodou pra caralho, pra milhão, né? É o piriri, meu amigo, o piriri é foda. Eu bati o carro com o piriri, tô falando, o cara vai milhão, velho. Aí a gente tem a cena do mal-entendido. A cena do mal-entendido que eu achei legal pra caralho. Que a menina sumiu, a criança sumiu, a Barbie pega o Chuck e sai pra procurar a filha dela. E a Nika tá lá embaixo, como ela viu o negócio do Charlie D. Ray, ela olha pra irmã lá em cima e fala, ó, larga esse boneco que tem um negócio dentro dele, né? E a irmã acha que ela tá falando da câmera que o marido colocou. Ela fala, você sabia, sua puta, por que você não me falou? De que lado você tá? Eu achei essa cena bem bolada, né? E aí o... Tem esse lance e a menina vai pro sótão junto com o Chuck pra procurar. E a Nika tá lá embaixo, o elevador tá quebrado. Ela fala, ó, vou subir essa escada aqui, né? Não tem problema. Vai ser no braço, vai ser no braço. E ela começa a subir também, vai levar um tempinho. Enquanto isso, a mãe tá lá no sótão com o Chuck, ela acha um facão dentro do Chuck, igual o fofão, né? A boneca do fofão que tinha o facão dentro. Ela tira, deixa o Chuck sentadinho. O Chuck fazendo referência até o fofão, cara. Até o fofão, cara. E nós temos o Chuck sentadinho, o facão do lado da mão do Chuck, e ela deixa os dois lá quietinho, vira de costas e vai procurar a filha. E aí, quando ela vira, o Chuck tá sentadinho do lado dela. Muito boa essa cena também. Sinistra. É foda. E ela percebe que a boca dele tá com uma coisinha derretendo aqui. Aí ela chega perto e começa a tirar. Aí cagou. Aí cagou, porque isso aí não tem nada, né? Sempre mostrou closes do boneco e nunca tinha esses detalhes também, né? Mas, né, derreteu. Ele tava bem feito, mas com o tempo foi faltando, cara. Eu acho que tudo bem, tudo bem. É, tudo bem. E aí sim, quando ela puxa, aí eu falei, porra, a primeira vez que eu vi o filme, eu falei, porra, agora sim. Porque até então tava muito mal explicado, né? Porra, esse é o Chuck. O que que eu vou ter no Chuck? É, como que o Chuck volta? Ele tá no boneco novo, o que aconteceu? Nessa cena a gente vê que o filme tá bem amarradinho, né? Que ele tá usando uma maquiagem e ele tem toda aquela cicatriz, com aqueles grampos, né? Que o Chuck tá lá. É. É muito bom. E aí tem o maior susto do filme, que ela vai chegando bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. O Chuck, nhá! Ela tá com o outro tipo na mão dela. Vai dar um puta susto legal pra caramba. Eu pulei. Eu confesso que eu pulei na cadeira. Pulei ontem de novo. E aí ele chega perto dela, arranca o resto da maquiagem e fala, né? Você tem os olhos da sua mãe. Só que eles são juntos pra caralho. Enfia a faca no olho dela. Que arraba o olho dela. Que cena muito legal. O Chuck, ele é... Bata, não, não. Ele tem estilo. Ele tem estilo, gente. Ninguém pode me dar isso. É, certo, certo. E vem depois a bolinha, o olhinho dela caindo na minha cara. Porque enquanto isso, a Nica chegou no primeiro andar da casa, né? A mulher tá no soto. A Nica dá pra quicar, né? A Nica chegou no primeiro andar e aí, quando ela olha pro soto, vem o olhinho de borracha, pingando como se fosse de borracha. Porque é de borracha, né? É, era pra cair e ficar, né? Era pra cair e ficar. Aí vem o olhinho quicando, né? E tem a cena stop motion do Chuck descendo a escada. Eu achei aquela cena legal pra caralho. Nem estilo... Todas as cenas com o Chuck andando são sensacionais, cara. Muito boa. Não, nessa é legal. Mas tem uma outra cena que ele desce a escada, que eles filmam em cima, que é uma criança de peruca. Ah, eu vi, eu vi. Não tem aquele lance do stop motion. Que eu acho que fica mais sinistro quando é stop motion, entendeu? A perucona fica estranha, a cabeçona. E aí, quando o Chuck desce, chega lá embaixo e ele pisa bem no olho, assim. Essa cena é bem no jeito, né? E fala, eu vou pegar você, né? Quem que tem problema com o olho mesmo aqui nesse podcast? Ah, é o mal, né? É, tem problema com bolinhas, olho não. A Nica já tinha visto ele se mexendo antes, não, né? Não, foi a primeira vez. Ela suspeitava que tinha alguma coisa estranha com ele, ela leu a matéria, mas a primeira vez que ela viu o boneco andando foi aí. E aí, ela se arrasta e o Chuck vai andando atrás dela. Aí, cara, ficou muito mal feito. Aquela caminhada do Chuck ficou mal feita. Você pode pensar, ah, é uma homenagem ao filme de 88. Não, não é. Ali foi falta de dinheiro mesmo. Eles fizeram o Chuck andando ali, ficou uma coisa esquisita pra caralho. Mas tudo bem. E aí, agora no momento nós temos no filme. A menina que sumiu, a criança. A Nica se arrastando por aí. O pai dormindo com os bagulhos de ouvido. O pai dormindo com o ouvido tampado. Sempre tem que ter um pai babaca pra gente ficar com raio do pai, né, cara? O Chuck e um policial em algum lugar da cidade. Em algum lugar da cidade. É, a galera que sobrou. A gente perdeu. Virou a direita quando era pra virar a esquerda e tá perdido lá. Tá, tá rodando lá. O Easy Pifo, sei lá. E aí a gente tem a mina acordando o pai com aquela boa notícia, né? Bom dia, né? Sua mulher tá morta, a babá tá morta e eu não sei onde tá sua filha, tá? Mas vamos acordar aí que tá tudo bem, né? O cara acorda daquele puta susto, né? Desce a escada com a Nica, deixa ela na garagem e fala, vou achar minha filha e volta. Só que o Chuck já tá lá na garagem esperando a menina. Tchau que é ligeiro, tchau que é ligeiro. Ele é muito perto. Ele é o que o Paradeira falou, pica a pau. Ele consegue entrar no carro, consegue ligar o carro e acelerar o carro com aquela perninha dele. Isso é foda pra caralho. Porque, cara, você fica vendo ele sentado dando risada pelo vidrinho assim. E eu, eu, o pedal tá lá, um metro e meio lá embaixo, porra. Eu acho que era no filme 3 que aparece, que ele tem umas madeirinhas assim pra ele acelerar. Tomara que ele tá no carro dirigindo. Mas nesse aí não explicam nada disso. Não tinha nada, é não. Não tinha. E aí ele pega, ele engole a chave. Também não entendi pra que ele engoleu a chave. Foi só pra mostrar a cena de graça. Pode desligar o carro? É, não faz sentido. É, é. O cara volta e a mina começa a contar o lance do Chuck. E ele, claro, que não acredita nela, né? Ele fala, porra, papinho furado. Foi você que matou a minha esposa. Matou a babá e tá com a minha filha, né? Então... Vai pegar a casa, alguma coisa assim. É, é porque ele sabia que eles foram lá pra fazer o esquema de vender a casa. Então ele acha que a menina surtou e matou todo mundo. Ela começa a infartar e fala, ó, preciso que você injete isso aqui no meu coração, por favor, é urgente. Isso é adrenalina. É. É, quem assistiu o Book Fiction lembra dessa cena. Sensacional. E aí o cara fala, não, morre aí, sua puta. Se fode aí. O filme nessa hora... Mas no final ele injeta depois, né? Ele injeta, mas antes o filme dá uma escurecida, tem um fade, assim. Parece que é comercial de TV, né? É, ela desmaiando, não é? Seria a vista da visão... Eu acho que é a visão dela desmaiando. A visão dela desmaiando. Parecia uma chamazão que fica esperando o printlinho ali, né? Não. Mostra a visão dela. A visão dela. Pausa dramática. Vamos chamar de pausa dramática. E aí... Mostrando que ela apagou. Ela apagou mesmo. É, a visão dela desmaiando. É, a visão dela mesmo. Você fala, ih, eu acho que ela foi pro saco. Claro, não. Porque ela é a principal do filme. Por subir na hora, é isso, é. Não, beleza. E depois eu falei, o cara injetou nela, porque se ela acordou... É, ele salvou a vida dela, ele injetou, provavelmente amarrou ela na cadeira, né? E tá lá. Cadê minha filha, né? É, porque senão ele pode se acusar de, ah, você deixou ela morrer, né? E aí ele vai encana também. Não, e também porque ela sabe onde tá a filha. Ele precisa localizar a filha, não ia deixar ela morrer. Tá. Claro. Bom, aí ele tá lá, ele amarra ela, ela fala, não sei onde tá a sua filha, e ele resolve ver as filmagens da câmera, né? Pra achar a Alice, né? E aí, é legal que ele vai vendo a câmera andando, a gente acha que é o... Ele acha, né? Que é a menina carregando o boneco. De repente a gente vê a menina entrando no armário e a mãozinha do boneco fechando o armário, né? É. Aí o cara fala, porra, né? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? E aí o filme entra no ao vivo. A câmera é tão foda, a câmera que ele botou no boneco, que tem ao vivo em HD. O Wi-Fi dessa casa é muito, muito bom, cara. Não, é detalhe, ele não precisa apertar nenhum botão, ela já entra, né? Ele alcançou o ao vivo. Eu lembrei do Spaceballs, né? Que eles tão vendo o VHS, ele alcança o filme. Ah, sim, sim. Ele alcançou o ao vivo e aí a gente vê a câmera vindo por trás, né? Cena sensacional. É, o boneco chegando. E o bonequinho chega e dá uma... Ele empurra a cadeira, bate no cara, ele dá uma cambalhota, né? Toma um puta num rolo da cadeira. É forte o Chuck pra caralho, né? Não, o Chuck é forte pra cacete, cara. E daí ele pega o machado e faz uma piada, não sei o que ele fala na hora, mas ele arrebenta a boca do cara, velho. Ele arranca o maxilar do cara, cara. Daqui pra baixo vai tudo embora com o machado, cara. Esse filme tem gosto, esse filme tem muito gosto. Essa cena é legal, essa cena é legal. Bem legal. E aí ele pega o machado e enfia na perna da Nika, a Nika fala... Ele vai matar a Nika, a Nika vai com a cadeira, ela levanta a cadeira, né? Ele ia acertar ela no peito. Ah, ela dá uma levantadinha, entendi. É, e acerta na perna. Estilo jogador de basquete de cadeirante. É, ela não sente nada com a perna, então dane-se, né? É, ela se defende, acerta na perna. E aí ela fala grande merda de se acertou minha perna, ela nem liga. Ela pega o machado e arranca a cabeça dele. Aí é uma falha no filme. Então o roteirista é o cara, ele sabe de tudo e tal, mas aí falhou com a história do filme, né? Porque se arrancou a cabeça, era pra ter morrido. Sim. Porque como que se matava o Chucky, né? A gente lembra que o... Tem uma hora, acho que no terceiro filme, que ele fala assim, eu tenho um tempo pra sair do corpo, senão eu me... Eu tô virando esse corpo, é, a gente lembra disso. Eu tô virando esse corpo. É. Se eu tomo um tiro, eu sangra, entendeu? Sim, sim. Depende que a cabeça dele cai e tem o pino só, cara. Não faz sentido nenhum isso. Eu acho que o diretor barra roteirista, ele falou, ah não, eu vou fazer aquela cena de novo, porque é uma cena que tinha no primeiro filme também. Então eu vou fazer e foda-se. Ele cagou pra história do filme. Porque a gente sabe, quem lembra dos outros filmes, sabe que o Chucky, inclusive quem viu A Noiva de Chucky, sabe que ele é anatomicamente correto, né? Que ele tem até um... É, mas tem uma coisa. Ele virou um coisinho daquele tamanho, entendeu? Mas ele é de carniose. Mas tem uma coisa. Eles foram modificando os lances da magia conforme os filmes iam passando, né? Já no segundo filme, no filme da Noiva de Chucky, tinha o lance do medalhão. Assim, viu, Lê? Eu reescutei os FGCasts passados e tem esse mesmo questionamento seu, viu, Lê? Aí você fala, não, mas peraí, a magia funcionava de uma forma e já nesse quarto filme a magia... Eu sou foda, eu não mudo. Você vê que eu não mudo, eu sou um cara íntegro, mal. Você entendeu? Isso, ok, há sete anos atrás... Coerência. Eu sou foda. Coerência, seu nome é Leandro. Eu sou só pro lixo, eu sou pro lixo só. Eu gosto de lixo, eu sou profissional do lixo. Mas já no quarto filme eles já foram mudando, né, as formas de como a magia funciona e tal. Agora, eu tenho uma dúvida, eu não lembro agora. No terceiro, se eu não me engano, tem uma hora que ele tá sem cabeça, mas ele continua se mexendo. E é só quando ele derrete que ele morre. Tem um desses filmes que tem um lance desse, né? É mesmo, ó, por que o diretor fez isso? Porque é legal, porque a mina derruba a cadeira e fala, opa, acabou, tô de boa. Vai ter mais filme, né? É, tô de boa, eu vou lá cuidar da minha perna que eu tô sangrando. Aqui ela vira de costas pro boneco e a gente vê o bonequinho sem cabeça. Tipo o Reanimator, né, procurando a cabeça assim lá no fundo, né? E encaixando. Só pra fazer essa cena, ele cagou pra história toda do filme pra fazer uma cena que é legal. E aí o Chucky vai, empurra ela lá e ela cai lá de cima, a cadeira de roda, cai lá no primeiro andado no Té e sangra. A mina sangra muito ali, muito. Então, a queda é legal, porque você vê ela caindo, ela virando o corpo, cara. Legal essa queda dela, cara. Sim, sim, sim. Pô, só um detalhe, hein, o Chucky, ele é mais, então, foda de matar do que Highlander, porque Highlander você corta a cabeça e mata, né? É, nem assim, nem assim. E aí a gente tem aquela cena que eu falei do Chucky descendo, uma criança de peruca descendo a escada, que eu achei desnecessário, e ele vai lá embaixo e conta a história toda pra ela. Aí o filme, ele vai explicar todo o lance, né? E aí a gente tem o flashback, que naquele churrasco ele era o convidado de alguém, alguém chamou, vou chamar meu amigo maluco pro churrasco, chamou o Charlie Ray, que vai se apaixonar pela sua esposa. Ele se apaixonou por uma mulher grávida de oito meses, matou o marido, que inclusive tem a cena dele matando o marido, foi cortada, naquelas cenas deletadas tem a morte do pai na Nica. sequestra a mina, leva ela pra um lugar cheio de girassóis, né? Por isso que ela pintava girassóis, né? A mãe dela, maluca, né? E quando a polícia chega, não sei como que a polícia chegou, ele decide, ah, se eu não posso ter você, ninguém pode, enfia a faca no bucho. Ela ligou, ela ligou a polícia. Como se ela tava amarrada? Ela falou que ela tinha ligada. Não, é, tu vai entender. Alguém chama a polícia. E aí ele enfia a faca no bucho da menina, ou seja, ele que matou o pai dela e ainda foi ele que fez ela... E foi nessa mesma cena que ele saiu correndo, foi nessa mesma cena que volta ao primeiro filme, que ele sai correndo e entra, que os policiais estão invadindo a casa, ele mata o bebê e ele sai fugindo dos policiais e entra na loja de brinquedos. Ele tenta matar o bebê e foge e engata justamente na cena do primeiro filme, é isso mesmo. Vê como tá tudo muito bem amarradinho, né, cara? Não, legal pra caralho. Primeiro filme começa com o Lee Ray correndo, porque o que ele tava correndo? Porque o primeiro filme, você pensa que ele era um ladrão, um bandido. Qualquer, você não tem essa, né, quando ele tira o primeiro filme. E aí é legal que quando ele tá contando a história, ele cita todas as famílias dos outros filmes, né, ele fala, tem esse aqui, os Tilly, né, ela fala até da família da Jennifer Tilly, né, porque no filme a Jennifer, ela faz o papel dela mesmo, né, ele cita até isso e tal. E aí ela provoca ele, ela fala assim, ó cara, tô sacando qual é a sua, é a ansiedade de conclusão. Porque até hoje você não matou o Andy, seu bosta, né, até hoje você não conseguiu fazer o que você queria fazer no primeiro filme e tal. E ela corre pro elevador, corre não, né, roda pro elevador e ele vai atrás dela e tal, ela segura na porta e ele começa a cortar a mão dela. Outra cena legal pra caralho, porque ela não pode soltar a porta, né, então ele fica assim. E na mão ela sente, né. É, e ela sente e tal. E aí ela abre a porta, pega a faca e fala, vem filha da puta. A gente tem a puta de uma brinca boa, né, que o Chuck fala, foda-se, vai pra cima. E aí é mordida, é facada, né, bicho pegando lá. Ela quebra a pau com o bonequinho. Não, bacana, legal, porque é o que você olha um Chuck e você fala, porra, eu vou na porrada com esse viadinho, esse merdinho desse tamanho, eu vou no braço. Eu tô com a faca, mas ele é forte. E ela é paraplégica. Sim, mas ele é fortinho também, né, cara, ele é safo, o Chuck é safo. Ele é rápido, e a briga é boa, porque voa espuma pra tudo que é lado, né, cara. O Chuck tinha que ser um personagem do Mortal Kombat, que tem o Jason, tem o Fred, tinha que ter o Chuck também. Eu pensei nisso também, cara, é uma pena que não tenha ele, cara. Bom, e aí, finalmente, o policial achou o caminho da casa e chegou, né, o Chuck volta pro sofá quietinho, e aí o policial, quando chega, nós temos a menina, uma faca na mão, sangue pra tudo que é lado. A gente vê a irmã dela, né, que por acaso era uma criança gordinha de olho preto, mas virou uma adulta de olho azul. Os caras nem pra arrumar uma criança de olho azul, né, mas tudo bem. Lentes de contato, mal. É, deve ser. Mas aí teria caído quando o olho saiu pingando na escada, né, e o olho que era lá embaixo era verde. Mas tudo bem. Ele acha todo mundo morto, a mulher que vai dizer, e um boneco parado, ou seja, a Nica se fudeu. É, a menina. É, ela se fudeu. Ela pode falar o que ela quiser, mas não tem. O bonequinho tá quietinho no sofá, né. Era pra ele tá todo rasgado no sofá, mas ele tá lá inteirinho. E aí a gente vê o policial, ela sendo julgada, né, considerada culpada já no tribunal, né. E nós temos os... As provas, né. Evidências. Com o menino de rato. Com o menino de rato. E um bonequinho, né. Que tá lá tinha que assistir. E quando ela é condenada, os policiais vão tirando ela da sala do juiz lá. E ela vira pro boneco, vou te pegar ainda, você não acabou o que você tinha que fazer. Ela fala, eu tô vivo, seu filho da puta. Você queria me matar, mas eu tô viva. Você perdeu. Ela ficou meio maluquinha mesmo, entendeu? É. Foi mandada pra um hospício. Ela, você falhou, seu filho da puta, porque eu tô vivo. Ela ficou louca e vai pro hospício. Porque aí é o próximo filme, que um dia será o próximo FGC. A gente vê o policial indo embora com o Chuck Daniel em um saco preto, né. Que ele vai vender aquilo pra alguém, né. Mercado Negro das Evidências e tal. Né, tá levando pra polícia, né. Porque aí fica... Não, não. Porque ele telefona e fala, ó, tô com o negócio que você pediu. Ah, é verdade. Ele tem delegação. Ele é corrupto, ele é corrupto. A gente vê o saco respirando, ele acha estranho. Aí aparece, finalmente, a linda da Chile. E mata o cara no carro, né. Fala, eles nunca aprendem, né. Porque tem isso no outro filme também, né. Aquela mesma coisa. Ela mata o policial pra pegar o Chuck. E aí o filme explica direitinho. A gente agora entendeu. Quem mandou o boneco via Sedex pra mulher. Ela vai levar ele outra vez, né. Quem maquiou o Chuck, né, pra ficar com a cara de um bonequinho normal. Ou seja, tudo tá em parceria com a Tiffany. Então, mas eu vi essas cenas aí. Até que ela vai levar pro Sedex outra vez. Sim, sim, sim. O filme não explica... Isso não é pós-crédito. Não, não. Isso ainda é dentro do filme. O filme não explica por que a Tiffany tá parceira do Chuck, né. Isso aí ficou bom. Porque ela era muito ciumenta nos outros filmes, se vocês lembram disso. E o Chuck, será que o Chuck contou pra ela? Me manda pra aquela mulher que é a... Eu era apaixonado por ela quando eu era vivo e tal. Essas coisas todas. Ou não. Na verdade, ela foi culpada por tudo que aconteceu comigo, né. É, se é pra matar, eu mando, né. Porque eu lembro que a Tiffany era muito possessiva. Ela não ia mandar ele pra casa do amor. É verdade, ele virou o boneco. Não, e tanto que a primeira no filme que morre é exatamente a mulher. É, ele foi lá pra matar mesmo e tudo mais, né. Bom, aparentemente tá tudo bem explicado e tal. A gente vê ainda a menininha, né, que é a campeã mundial do esconde-esconde, né. Ela ficou escondida o filme inteiro. Finalmente ela saiu. E ela tá morando com a avó. A avó paterna, porque a avó materna morreu no começo do filme. Do pai, sim. É, e ela realmente acha que o Chuck não fez nada e que a tia Nica matou o pai e a mãe dela, né. Ela morando com a vovó. E o Chuck aparece pra ela, né. E é estranho ali, né. Porque o Chuck tá tudo rasgado e todo e ela ainda quer ser amiguinha do Chuck. Não tem problema nenhum, né. Meu amor e tal. Inclusive, essa cena, que tá o Chuck zoado, conversando com a menina, eles tiveram que fazer aquele corte. A menina tá falando com ninguém. E depois eles colocaram digitalmente o boneco. Porque a atriz não conseguia ficar na mesma cena. Ela não conseguia interpretar quando tava com aquele boneco na frente que ela ficava com medinho. É a atriz ruim. Talvez por isso que ela sonhou. A vencedora do Joey, amor. É, ganhou o prêmio do papai Joey. Não conseguia nem interpretar com o boneco. De tão fraga, cara. Bom, e aí a gente vê a cena final que é a avó paterna dela morrendo também, né. Levantando com o saco preto assim e morreu. Acabou o filme, Lê. Pode dormir. É, tipo, o Chuck transferiu a alma dele pro corpo da menina. Ele tá fazendo, ó, vamos brincar de esconder a alma, né. Dá a impressão de que ele tá fazendo isso. Tá transferindo a alma dele pra menina. E acabou aí o filme. Isso fudeu. Só que aí, senhor Leandro Valini, enquanto você foi dormir, o filme continua depois das cenas pós-prego. E aí aparece assim, o elenco e vai aparecendo as cartelas, os nomes, né. Com fulano, com o Brad Dourif fazendo a voz. Isso é legal, porque no começo do filme não mostrou Jennifer Tilly e nem o nome do cara. Então, quando aparece a primeira cena da Jennifer, aí aparece e Jennifer Tilly com o Tiffany. E Jennifer Tilly com o Tiffany. Outra coisa legal é que quando ela foi despachar o Chuck, a menina fala assim, você não quer fazer um seguro? Ele protege a encomenda e protege o destinatário. Ela fala, eu duvido muito que vai proteger o destinatário. Achei muito legal isso. Bom, o filme não acabou, Lê. O que que acontece? Provavelmente o Chuck não conseguiu passar a alma dele pra menina, porque você sabe que quem lembra do primeiro filme, ele só pode passar pra primeira pessoa pra quem ele contou que ele era um ser vivo, entendeu? Então, conseguiu o mal. Não foi pra menina. Conseguiu? Como assim? Você não viu o filme seguinte? Eu não lembro disso no filme seguinte. Ele conseguiu, ele conseguiu. Ele passou a alma. É verdade. Ele passou a alma pra menina. Mas o que acontece é que ele, novamente, ele deve, nesse filme, ele deve ter voltado pra Tiffany e falou, ó, me despacha agora pra casa do Andy, né? É que, na verdade, esse finalzinho, ele vai botar a sementinha da grande surpresa que é o próximo filme, a surpresa do filme seguinte. Eu não vou falar o que é, mas é um negócio muito estranho, porque você fala, mas como? Por quê? Eu não lembrava dele ter transferido a alma dele pra menina. Por mim, ele ficou no boneco. Não, ele transferiu pra menina. Tanto que ele fala no filme seguinte. Ele transferiu pra menina. Eles usaram a menina, só que dá graça de usar a menina porque ninguém desconfia da menina. Eles falam isso. Ele fala, eu usei a menina, mas o corpo da menina apodreceu. Pegou um câncer e ele teve que cair fora da menina. Ah, entendi. Aí ele volta pro Chuck. Entendi. Mas tem um lance estranho, porque ele foi pra menina e... Aí sobe todos os créditos, né? E então, mal... Ele chega, a caixinha sendo enviada pro Andy. E aí aparece o ator, viu, Leandro? Você perdeu, depois você assiste, que é legal. Aparece o ator recebendo a caixa de novo. E aí, pra quem... Ele põe a caixa em cima da mesa, nem liga, né? Pra caixa. A gente acha que ele não liga. Pra quem não sabe que é o ator, aparece as fotos dele no primeiro filme, na academia militar. Aparece a foto daquela menina do filme 3. É, da mãe, do policial. Ele tá falando com a mãe no telefone, ou seja, dá pra perceber que a mãe dele tá viva também e tal. E a gente só vê o Chuck rasgando a caixinha e saindo pra matar o Andy, né? Só que quando ele levanta da caixa, o Andy tá pronto, com a pistola na cara do Chuck. Todo meio espingado, falando assim, brinca com isso, filha da puta. E pá, dá um tiro. Ou seja, no começo do filme 7, o Andy tá com o Chuck todo fodido, né? Amarrado. No cofre. No cofre. Ah, que tal. É, preso, torturando o Chuck. É. Eu senti falta dessa cena, porque no começo do 7 aparece o Chuck, o Andy abrindo o cofre. Você não entendeu porra nenhuma. E ele fala, cara, por que tá essa cabeça agaçada? É, ele tá todo... Mas tem um flashback de uma 12. Mas tem esse flashback no 7 da 12. Tem, tá explicando tudo. Tem essa cena. Aí ele dá um tiro na cara do Chuck, bum, e aí aparece I. E aí aparece o nome dele na tela, né, do ator. É, porque eu achei legal isso. O filme não coloca os créditos iniciais, os nomes, pra não estragar o spoiler no finalzinho. Cara, aí foram duas gratas surpresas. Na hora que aparece o dia infertil, eu falo, olha, ela tá aí no filme também, que maneiro. Aí, pô, eu falo, puta, é um moleque. Nossa. Então, meus amigos, então, meus amigos, antes da gente entrar na leitura dos recados dos patronos, eu quero perguntar pra vocês dois, é um filme legal, vai? Tudo marradinho, cheio de referências. É um bom esquenta pra um filme foda pra caralho, que é o sétimo. Ele é um esquenta. Esse é o sexto, né? Esse é o sexto. É um bom esquenta pro sétimo. O sétimo arrebenta. Não, o sétimo é ótimo, mas isso não faz esse filme ruim. Tanto que o sétimo derrubou o quê? Quatro anos pra ser feito. Saiu esse ano, esse filme é de 2013. Foi cinco anos depois do sétimo. E a gente não sabe se vai ter o oitavo, porque o sétimo, mais uma vez, foi direto pra vídeo. Aquelas coisas todas. Então, o Dom Mancini tá falando que talvez vai ter a série mesmo de TV do Chuck. E ela vai continuar a história. Meio Ash versus Evil Dead. Seriado do Robocop, tá ligado? Do Ash. Do Ash versus Evil Dead. Se a gente tem que pensar uma coisa boa, vamos pensar. Vai ser que nem o do Ash. Mas o Ash, três temporadas, encerrado. O cara já falou que nunca mais vai interpretar o Ash. Também é a idade dele, né? Muito bem, gente. Agora que todos nós estamos no consenso de que esse filme é bom, vamos ler os comentários dos patronos? Vocês podem ler os comentários dos patronos? Que eu não posso abrir aqui, senão cai a minha conexão. Nossa, eu já tô com os comentários abertos aqui do patrono. Meus amigos patronos. Vamos lá. Tão xingando os caras. Xingaram muito a gente, cara. Que isso. E é, xingaram eu, né? Porque eles têm certeza que foi a escuridência desse filme, viu, Paradão? Todo mundo tem certeza. É, eles achando que era você. Ai, meu Deus do céu, viu? Mas vamos lá, quem começa? Tanto faz. Só algumas curiosidades do filme que eu não falei. Por exemplo, o filme inteiro foi feito em 30 dias. Produção do filme, 30 dias. Fizeram o filme inteiro. Toque de caixa, né, cara? O diretor falou que é o primeiro filme de horror da carreira dele, que é uma coisa que eu falei no Afinal o Filme é Bom e falo de novo aqui. Ele falou que é o primeiro filme de horror da carreira dele porque o Filho de Chuck é comédia. A noiva de Chuck e o Filho de Chuck é comédia. E uma coisa que foi feita nos Estados Unidos, que muita gente transmitiu aqui no Brasil achando que era uma piadinha do Silvio Santos, foi feita pra esse filme. Vocês já devem ter visto esse vídeo no YouTube. Que é um posto de... É um ponto de ônibus que tem o poster do filme. E aí rasga e o anãozinho sai de dentro do... Corre atrás da galera. Foi um material promocional do filme que é legal pra caramba. Depois alguém vai deixar nos comentários, gente, aí. Vamos lá. Quer que eu comece a ler? É, vou pegar essa primeira aqui, ó. O Bruno Weiss, que ele tá... O Bruno Weiss, ele tá xingando pra caramba aqui no Ao Vivo com a gente. Não, Bruno. E ele colocou aqui no comentário. É o que tem pra hoje à noite. E já xingou pra caramba no Ao Vivo aqui. Várias vezes. E ele colocou assim, poxa... Ele colocou assim, poxa, depois de uma boa sequência de filmaços... Meu amigo, a Filha Cast... A gente não vai falar só de filme bom aqui na Filha Cast, tá? A gente vai falar de filmes que é alguns bons, outros não. Mas esse caso não é um filme excelente, não é uma unanimidade, como outros que já foram. Mas é um filme bom, gente. É um filme razoável. E a gente precisa falar, compadre, não falou, cara. Faz parte da nossa história. Eles reclamaram, mas eles estão aqui, bicho. Eles estão aqui, estão se divertindo. E aposto que muitos mudaram de ideia com os nossos argumentos bem fundamentados hoje. Não, não mudaram mal. O bate-papo aqui tá uma conversa paralela. Bizarra, cara. Mas enfim... Eu tô vendo Intercines, Canal 21... É, nosso chat é isso, é divertido. Quem tá vendo aqui, o chat fica passando aqui do lado, então dá pra encontrar. O que mais? Mas enfim... Ó, o Ronaldo Soares Jesus colocou... Não, gente, não perguntei um pouco com isso, por favor! Galera achou que era mentira, né? Falou, não, não pode ser. Não, o Nego achou que era que nem o FGQS lá do Riquinho. Não, o que é isso? Isso é o que tá no nosso coração. Como o pessoal falou, é a Hérvia que é de raiz. É isso mesmo. Olha, o Ronaldo Soares de Jesus, aliás, ele colocou mais coisas. Tipo, ainda dá tempo de mudar, galera. Deve ser pegadinha que nem o Riquinho. Eu não entendo isso, gente. Por que isso, gente? E falou assim, pra dar um jeito no Maurício Paradela. Tá vendo? Lembrando que a dica foi do Paradela pra fazer esse... Mas é eu que mais pilhei pra fazer desse filme. O Marcius, Thaís do chat também, colocou o hashtag terroravida, mas esse filme é um cocô, como diria Stallone Cobra. Não, isso é ótimo. Ótimo. E o Bruno complementou. Esse filme é um cocô e Mad Max é a cura, né? Caramba, gente. Alguém falou bem da escolha desse FGQS? Alguém elogiou o filme? Só por curiosidade. Ou seja, Henrique, ele colocou assim, vou me incluir fora dessa, não me interesso por filme de terror, mas tenho certeza que será um ótimo FGCast. Justo, né? Eu acho curioso a gente ter um patrono que não gosta de filme de terror, sendo que 80% dos nossos filmes é terror ou brucutu, então ele deve gostar muito de filme de brucutu, né? Só pode ser. Lembrando que o canal, antes ia se chamar no início... Terror e games. Terror e games. A gente pensou muito em fazer terror e games. Só que aí a gente falou, não, tem muito filme bom que não é terrível. Teve uma pessoa que falou bem, o Rodrigo de Freitas Abundâncias, ele colocou, filme bem legal, preciso assistir o novo, inclusive acho que chama Culto de Tchek. É, Culto de Tchek sim. E obrigado, eu não podia dormir só com as críticas, obrigado, pelo menos um gostou. É isso aí. O Fernando Braga Pinto também tá aqui colocando no chat, só pra eu te deixar feliz, tá? Vou ler o chat só dessa vez, mas é pra deixar mal. Excepcionalmente. Obrigado por esse FGC foda, eu amo o Tchek, eu gosto desse filme. É isso aí, aproveita e lê o próximo pra dela. Estou com mal. Time Piranha 3D. Credo. É nóis, né? Muito bem, gente. Amo o Tchek, mas se fosse pra escolher, seria a noiva do Tchek. E eu respondi, já fizemos. FGC número 4. É isso aí, galera. Então, falamos hoje tudo de Amaldição de Tchek. Em breve, nós teremos o Culto de Tchek, que é um filme melhor que esse. Spoiler. Estamos dando aqui. Excepcional. É, mole. Em breve. Pode ser daqui a 5 anos. Pode ser daqui a 100 anos, cara. É, vai ter que passar a sexta-feira 13 anos. Traz o Pesadelo. É, Michael Myers. Halloween. Tem um monte de franquia de horror que a gente não falou. A gente não vai acabar. Hellraiser. A gente só falou primeiro. Hellbound é excelente o segundo filme. Ou seja, tem muita coisa boa pra rolar aqui no Filmes e Games. Fiquem com a gente, tá? Quem ainda não tá inscrito no canal, se você tá vendo esse vídeo. Porque o que a gente faz? A gente pegou esse vídeo, a gente fez na live. E depois ele foi, ou será, depende de quantos vídeos, transferido pro nosso canal principal. Então, se você não tá inscrito no nosso canal de live, se inscreve também. Porque enquanto a gente estiver com o Strike, é lá que tá rolando os FGCasts. E sempre vem o Strikezinho por aí, né? No volta e meia aparece uma coisinha. Esse YouTube é injusto pra caralho. É um imã de Strike, né, cara? É isso aí. Muito bem, gente. Por que vocês não põem o filme? Eu quero ver o filme do Tchek ao vivo. É, vai ter isso também, né? Então, agradecendo a todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigado. Agradecendo quem tá ouvindo no MP3. Obrigado. Deixa seus comentários na postagem, tá? Que a gente vai ler no próximo Quebra-Pau. A discussão sempre continua lá. Aliás, no próximo Quebra-Pau, vamos ler dois, né? De dois. A gente não conseguiu fazer semana passada. E aguardem que teremos novidades, tá? Eu leio para dela e a Melina. A gente tá conversando lá no nosso grupo de Zap e Zap. Vamos, a gente vai fazer umas coisas novas, com muita interação dos nossos patronos. Eu digo pra você postar já amanhã, viu? Já posta amanhã. Vou, vou, vou. As novidades. Os patronos vão saber isso amanhã e todo mundo vai saber o que a gente tá bolando nos próximos dias. Fiquem tranquilos. Beleza? É. Vai ser bacana isso aí. É isso aí, gente. Então, eu vou derrubar a gente. Despeçam-se aí da galera, pessoal. Falou, gente. Boa noite a todos. Falou, gente. Voltaremos na próxima semana. Talvez, espero eu, com o próximo quebra-pau. É isso aí. Mas a ideia é essa. É isso aí, gente. Curtam mais a FGCast. Curtam a Copa do Mundo. França campeã. Falou, pessoal. É isso. Abraço. Tchau. 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 Tchau.